Numa live normal, uma super live, vocês pediram pra mim, pra eu trazer novidades sobre Ratanabá, no início do ano eu fiz uma pergunta, não me lembro exatamente qual rede social, e vocês pediram novidades sobre Ratanabá, e eu fiz um convite aqui pro pessoal do Dakila Pesquisa, pra que eles viessem ao canal e prontamente eles aceitaram trazer as novidades, e assim eu passo dando boa noite aí, qual que vai ser a ordem pessoal, ordem alfabética, como que vai ser a ordem, a ordem que tá na tela, vai, Fernanda, boa noite, se apresente aí pra gente. Boa noite, boa noite pessoal, boa noite André e os demais aqui, colegas aí de pesquisa também, Burandir, presidente, né, é um prazer estar aqui com todo mundo, que bom que a gente teve esse espaço aqui, André, no canal, a gente queria agradecer, porque a gente chegou em uma correria tão grande, tem tanta coisa acontecendo, que a gente não tava conseguindo organizar uma live, e aí você veio com esse presente pra gente, muito obrigada aí, e bem-vindos todo mundo aí, espero que a gente passe um bom tempo juntos aqui, com muito conhecimento. Obrigado, Fernanda, eu que agradeço imensamente pela presença de vocês. Rafael, boa noite, novamente aqui a tua live, que bombou, né, uma vez que você veio aqui, muito obrigado pela presença. Obrigado, André, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos os pesquisadores de Dakla, equipe de Ratanabá, é um prazer estar aqui mais uma vez no seu canal. Nossa live passou de mais de um milhão de views lá no canal, Ratanabá, tá, é a live mais vista do canal, nem te contei isso, mas é isso aí, tamo junto. É, aqui também, a tua live é a mais vista do canal até hoje, eu fico honrado, nossa, incrível, muito legal mesmo. Saulo, boa noite, é um prazer estar contigo também, um irmão aí, pesquisador, muito obrigado aí. Boa noite a todos, eu que agradeço, André, pelo convite, boa noite aos membros da nossa equipe aí, estamos aí conectados, mesmo à distância, e é isso aí, nós estamos aqui para responder as coisas sobre as últimas novidades aí de Ratanabá, tem muita coisa acontecendo, né, o pessoal tem, eu tenho visto aí muita cobrança nas redes sociais e tal, é bom esse espaço para a gente explicar um pouco como é que funciona uma pesquisa, né, e aí o pessoal vai perder um pouco essa ansiedade de querer ver assim, logo, uma cidade que está, né, vamos direitinho aqui. Beleza, Saulo. Urandir, boa noite, presidente, né, do DACLA, de todas as iniciativas. Boa noite, uma honra recebê-lo aqui, Urandir, muito obrigado pela presença. Boa noite, André, é uma honra para mim, tá, boa noite, Nanda, Rafael, Saulo e todos os participantes aí que assistem, ou vão assistir essa live, né, é um prazer estar aqui, e esperamos contribuir, clarear um pouco mais aí sobre a revelação de Ratanabá, tá, e outras novidades mais que vão surgindo durante a caminhada. Certo, maravilha, maravilha. Então vamos lá, pessoal, vamos ao conteúdo que vocês trouxeram, vocês já querem que eu coloque fotos na tela ou querem começar só com um papo informal? Agora a live é de vocês, o que vocês trouxeram aí para a gente? Bom, a gente tem algumas coisas aí, a gente, daqui a pouco a gente mostra, né, só fazer um resumo, um resumão para o pessoal que está assistindo, né, então nós estivemos, em dezembro, nós estivemos lá na região com o pessoal, né, a gente fez muitos contatos lá, muita, foi bem bacana, nós estivemos, realmente, a gente conseguiu chegar até as quadras, tá, de Ratanabá. Essas imagens a gente está ainda trabalhando, editando algumas coisas, mas foi, assim, essencial porque agora, depois o Saulo pode até falar um pouquinho melhor para a gente sobre isso, essa fase é muito importante para a gente ter o comparativo do que foi feito, né, remotamente, através do LiDAR, e, em loco, a gente pegar alguns pontos que a gente tinha marcado ali pelo GPS, e a gente conseguir começar a fazer uma triagem até melhor desse LiDAR, com esses dados em mãos, de outros pontos que a gente possa vir a visitar. Então, dezembro, realmente, foi uma etapa, assim, em campo, bem intensa, foi muito, muito, assim, muito proveitoso, a gente vai ter algumas coisas aí para mostrar, mas, como a gente sempre falou, e ainda bem, né, nós temos equipes aí em outros locais também. Então, a gente tem algumas equipes que trouxeram mais elementos, algumas equipes que foram para lá agora em janeiro, na verdade, foram para outros locais, né, outras regiões que são de interesses nossos também, e aí a gente vai mostrar muitas coisas para vocês, um pouco de cada coisa, né, e importante aí também, Rafael, Andir, a gente falar dessas, das parcerias que nós estamos fazendo com etnias, mas o pessoal todo, assim, para a gente é muito, muito satisfatório, é uma parte que é muito legal, tanto a população, né, vir atrás da gente, profissionais das regiões que já estão vindo para agregarem aí a equipe, para a gente isso é mega importante, porque os profissionais das regiões, né, onde nós estamos fazendo as pesquisas, eles são conhecedores, e eles têm muito a agregar nesse trabalho todo, e que eu acho que, assim, é muito legal, realmente, os povos originários, os indígenas, todos que a gente está visitando, fazendo as parcerias, eles estão realmente, assim, pegando essa parte, juntando com o que nós temos, porque eles querem o quê? Eles chegam para a gente e falam, nós queremos realmente provar cientificamente o que todo mundo fala que é lenda, né, as nossas escritas, as coisas que são passadas aí pelos antepassados oralmente, a gente agora, através de vocês, com vocês, juntamente, a gente tem condição de ter provas científicas de muitos desses relatos que nós já estamos há muito tempo aí divulgando. Então, é bem interessante mesmo. A gente vai fazer, nessa live, um resumão de tudo isso aí. Aí, não sei se vocês querem começar aí falando das parcerias, dos locais, aí eu deixo a bola aí com os meninos. Sim, quer falar, Laura? Não, pode começar, depois eu falo. Sim, depois da divulgação, né, do resultado do LIDAR, antes, não tem um pouco, já estávamos estruturando toda a logística e, nesse movimento, algumas pessoas importantes, lideranças indígenas, os contatos com as etnias, com outros pesquisadores também, geoarqueólogos, historiadores, todos estavam buscando entender a pesquisa de Ratanabá. E foi uma expectativa muito grande, né, até o momento que o LIDAR apresentou os resultados para nós e a gente fez aquela live de divulgação. E foi um movimento espetacular, porque muitas pessoas, tanto da região próxima lá, do Mato Grosso, em Apiacás, Alta Floresta e outras partes do Brasil também, próximas, entraram em contato conosco, a Isane, né, do Xingu, Calapalo, os Chavantes também estão estando em contato, e os Tucanos, através do seu álcool Tucano, juntamente com a sua assessora, a Elisângela, que entrou em contato com a gente, abrindo um caminho aí, também com outros parceiros, né, para conseguirmos estabelecer algumas parcerias de pesquisa e levar também o trabalho do ecossistema Dakila em todos os sentidos, né, expandindo aí o nosso movimento com eles também. Foi muito positivo, isso agregou bastante, a gente conseguiu alcançar um número grande de pessoas que não estavam entendendo ainda, né, o movimento de Ratanabá e viram que não é simplesmente uma pesquisa, uma expedição e uma descoberta arqueológica que vai mudar o rumo da história do Brasil e do mundo, mas também o movimento social que tem a ver com parcerias, estabelecer esse movimento de troca, de apoio mútuo para expandir em todos os sentidos, né. Então, a gente está fazendo um trabalho amplo de divulgação nesse sentido. Então, nesse movimento, a liderança indígena, seu Álvaro Tucano, a gente conseguiu fazer uma expedição para São Gabriel da Cachoeira, estivemos lá na aldeia do Balaio com o grupo, né, com o povo tucano que está estabelecido lá e percebemos, né, a real situação indígena do Brasil, que a gente sabe que se reflete para todas as outras etnias, né. E a gente viu realmente que falta muito apoio e eles têm tudo para se resgatar, né, não só a tradição deles, mas todo o legado que eles têm para deixar para nós. E a gente percebeu os links que existiam com o Ratanabá, não só na região lá de São Gabriel da Cachoeira, mas em outros pontos também. E isso está abrindo muitos caminhos para nós. Tem muitas pessoas nos procurando, né, querendo somar com as pesquisas e ajudar nesse movimento. Então, a princípio foi isso, né, muitas pessoas entraram em contato e a gente está expandindo esse movimento. Então, só pegando o gancho do Rafael aí, o senhor Álvaro Tucano, ele representa não só a etnia dele, mas todas as outras em volta lá. Tem muito respeito por ele, pelas ações, atitude, por tudo que ele tem feito, né. E agora, principalmente, o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, a questão do Xingu aí, que boa parte é um teatro, né, é bom que todas fiquem em alerta, porque pode sobrar para muitas outras etnias aí os interesses de outros países, né, na cobiça por tudo que existe na Amazônia. Então, isso é um alerta que eu estou fazendo, porque conversando com o Pablo Tucano, com outras etnias de outras aldeias ali em volta, nós percebemos que corporações, empresas, né, de outros países estão há muitos e muitos anos no Brasil, praticamente escravizando os índios, né, então oferece uma, um mísero centavo lá, para eles, como não tem outra opção, fica extraindo ouro e diamante em outras riquezas mais na Amazônia e depois a mídia ou alguns órgãos, né, de comunicação, pessoas ou alguém ligado lá, né, coloca a culpa que os índios estão praticando garimpe legal, mas quem está por trás disso aí não são os índios, não, são grandes corporações aí que entram e saem, em todas as sessões do Brasil está sem nenhuma represária, sem nenhuma regulamentação, então nós não vimos até agora nada, se tem um pesquisador brasileiro querendo fazer um trabalho que seja uma visita na na aldeia ou em uma região de interesse, é uma burocracia fenomenal, uma burocracia que não tem tamanho além de ameaças, nós somos ameaçados para não não continuar a pesquisa, somos ameaçados para não adentrar algumas terras lá indígenas, não pelos índios, mas por olhos competentes, né, do Brasil, então é uma decepção ver que para os pesquisadores brasileiros então existe uma burocracia a ser preenchida e demora anos, agora para estrangeiros pintam e botam pegam tudo nas suas escravizas nos índios, sacanem tudo e vão embora e não tem nenhum empresário, não tem ninguém fiscalizando, não tem ninguém, quer dizer, é uma sacanagem o que nós estamos vendo, né, e essa pesquisa de Ratanabá está realmente trazendo isso à tona e é decepcionante ver as autoridades brasileiras, né, que deveriam estar protegendo realmente os índios, dando total assistência a eles, né, e protegendo principalmente de forças estrangeiras, na realidade, o contrário, facilita a entrada de estrangeiros, de empresas estrangeiras, levam tudo nossas riquezas, principalmente através do escravo, trabalho de escravo, quase escravo dos índios, né, e ainda existe algumas ameaças, algumas mortes lá, tudo, então, essa é muito grave estar acontecendo, eu não tenho a menor preocupação, falava que ameaças eu sofri sempre, né, durante as pesquisas, mas é decepcionante, então, Ratanabá está revelando não só o lado histórico, não só o lado das origens, mas Ratanabá está revelando a verdadeira situação do país, onde entra o governo, sai o governo, entra o governo, sai o governo, e a situação dos indígenas é a mesma, pelo contrário, só piora, só piora, nós não estamos apenas em terras indígenas, nós estamos também em outras áreas, onde são terras devolutas, outras áreas onde tem proprietários, né, e conversamos tudo e eles deixam de entrar, eles são favoráveis a pesquisas, né, muitos deles não querem se expor, porque é sempre uma perseguição quando você trata de um tema polêmico, principalmente Ratanabá que vai realinhar a história do mundo, vai realinhar a história científica, religiosa, arqueológica, tudo, em todos os sentidos, mas de uma forma positiva, né, então, já era uma certa polêmica, tivemos muita resistência, agora não mais, agora está bem mais fácil, né, as pessoas entenderam, eles querem entregar o que o Brasil tem de melhor para o mundo, eles querem mostrar nossas, é tudo que existe de bom, riqueza, não estou falando só de minerais, não, é de história, de arqueologia, de cultura, de arte, de tudo, tudo que fica no anonimato, e só falam de países lá fora, não fala do potencial brasileiro, não fala do potencial das aldeias, não fala do potencial dos prevetais de terra, não fala do sofrimento e da dificuldade que os garimpeiros e madeireiros também enfrentam por conta dessa interferência de outros países aqui, e nossas lideranças mundiais fecham os olhos e deixam sacanear aqui, mas os brasileiros não podem fazer nada, mas os pessoal de outros países vêm aqui e fazem tudo que tem que ser feito, não tem licença, não tem nada, não tem correção, não tem fiscalização, então é uma vergonha, eu não estou dizendo só do momento agora não, isso é mais de 40, 50, 100 anos que isso acontece, não mudou nada, não mudou nada, mais uma vez eu vou falar, há 10 anos aí tinha 900, quase mil aldeias indígenas, etnias, e hoje não tem nem 400, já caiu um montão, e daqui a 10 anos a possibilidade não existe nenhuma mais, porque os interesses internos não protegem os índios, mas sim ainda favorecem os interesses internacionais, isso é uma vergonha, é uma decepção, nós conversamos com muitas lideranças indígenas, conversamos com muitas pessoas, donas de propriedade, e é isso aí, Ratanabá está revelando não só a cidade perdida, mas está revelando a verdade que está sendo ocultada da população, ocultada somente poucas pessoas, fazem uso disso aí, tem o conhecimento, se beneficiam financeiramente, está favorecendo ordens internacionais aí, e Brasil e brasileiros é que fica a verna viu, por isso eu falo mais uma vez, todos os brasileiros são herdeiros de Ratanabá, essa é a verdade, que alguns gostam ou não, todos os brasileiros são herdeiros de Ratanabá, mais uma vez eu falo aqui, Ratanabá não é uma simples, não é um simples achado arqueológico, é algo fenomenal, é de uma grandeza imensurável, então, as lideranças brasileiras precisam cuidar bem de Ratanabá, não é proibindo pesquisa, não é dificultando a entrada, não, é se mostrando ao mundo que nós temos de potencial, chega de ficar submissa às ordens internacionais, chega de baixar a cabeça para outras, para ONGs, para organizações internacionais aí, que vem aqui só sacanear e tirar o que é de melhor do Brasil e do povo brasileiro, aí a população fica a verna viu com tanta dificuldade, e mal ganha um salário mínimo, e no entanto, meia dúzia de empresas internacionais, ONGs e organizações, sacaneão, levam tudo que é de preciosos embora, porque não deixa, porque as lideranças brasileiras não deixam para o Brasil isso aí, tá, então é mais um, uma observação aí, porque, Ratanabá está revelando a verdade, está revelando a verdade, não só uma cidade que antes era perdida e que agora nós a encontramos, né, está dando a verdade, e as pessoas deram conta disso, então, acho que as lideranças mundiais, mundiais não, as lideranças brasileiras precisam é facilitar, é mostrar para o mundo isso aí, e não dificultar e ficar recebendo propina de um em outro aí para poder deixar de levar o que quiser aí por conta de meio doze de centavos aí, tá, uma vergonha o que acontece no Brasil perante as organizações internacionais. Bom, vou aproveitar aí a fala do Urandir, fazer um gancho, comentar sobre o nosso projeto, é um projeto complexo, como vocês podem ver, não é um projeto fácil de ser executado, uma das questões, existem várias questões, assim, para a execução do projeto de pesquisa arqueológica, quando se fala do assunto Ratanabá, primeiro, é uma arqueologia não convencional, é uma arqueologia não reconhecida academicamente, é uma arqueologia que ela foge da ciência convencional, porque ela questiona muitos paradigmas atuais da ciência arqueológica, ela questiona paradigmas humanos, né, de desenvolvimento humano, né, então existem, existem, assim, N interesses em não divulgar esse tipo de conhecimento, né, esse tipo de vestígio arqueológico não convencional, esse tipo de vestígio arqueológico que aprofunda um pouco mais a escala, né, de evolução humana, né, que mostra que a gente só fez aí um resumo até a página 15 desse grande livro, e que existem muito mais, coisas muito mais profundas, né, da história da humanidade que ainda não foram reveladas. esse é um dos fatos que faz um projeto sobre o radar ser uma coisa complexa, né, um projeto de execução, de complexidade na execução, né, esse é o primeiro ponto, né, o ponto assim, então fica difícil de você apresentar dados ou vestígios para pessoas que já não não querem ouvir, né, a maioria das pessoas parece que não querem ouvir como se isso fosse um absurdo. Então, a gente trabalha na linha daquelas pessoas que já estão pesquisando sobre, né, as pessoas que estão buscando ampliar a consciência, as pessoas que estão buscando saber coisas para além dos meios informacionais convencionais, né, então eu acho que é para isso que serve também o canal do André, né, e o canal do Rafael, e bem como todos os canais conectados ao propósito da Aquila Pesquisas, um segundo ponto que deixa mais complexo ainda é a logística, a logística e a Fernanda é a nossa força da logística, é complicado a gente chegar na Amazônia, né, é uma dificuldade acessar a área, não é fácil acessar a área, tem que estar preparado fisicamente, emocionalmente, é muito difícil você estabelecer conexão com as comunidades indígenas, né, é uma uma questão que é sensível, né, é uma questão bem sensível, primeiro a gente precisa ter o interesse das comunidades indígenas, nós precisamos que as comunidades indígenas se interesse, nós não podemos entrar lá assim, como, né, invasores, então a gente estamos buscando conexões, estamos buscando fortalecer projetos, agora nós estamos buscando parcerias para escrever projetos juntos, projetos de desenvolvimento humano, não tem nada a ver com exploração mineral, biológica, é ferramenta, né, queremos oferecer ferramentas para que os indígenas tenham soberania sobre, e autonomia sobre o território deles, que assim, é muito complexo no Brasil essa relação, porque terra indígena é terra da União, se é terra da União, é terra de todos os brasileiros, mas a gente sabe muito bem que quando a gente fala que é terra da União, existe uma confusão muito grande no Brasil do conceito de público e do conceito de privado, né, quando a gente fala de público privado, no Brasil terra pública não é de ninguém, terra privada é um perigo, né, então, assim, os indígenas, eles estão na mão do Estado, né, eles estão e eles acabam não tendo muita voz, agora, com a internet, com as conexões, né, possíveis, os canais de comunicações sociais, tá muito melhor fazer isso, né, tá muito mais fácil você acessar essas realidades, eu queria, parabenizar os indígenas que usam, né, o YouTube, o Instagram, porque é por meio desses canais que a gente fica conhecendo melhor a realidade deles, inclusive tem um que é muito legal de assistir, eu não recebi nada para falar aqui, mas é o Da Aldeia, o canal Da Aldeia lá, é muito engraçado, é muito legal, ele tira sarro com nós, brancos, que não conhecemos a cultura indígena, né, então, assim, existem muitos episódios legais, muitos filminhos educativos, de uma maneira bem humorista, né, e eu acho que o importante é isso, a gente ter esse segundo, né, esse segundo momento, esse contato, pessoa a pessoa ali, olha, gente, nós estamos querendo desenvolver os seres humanos, nós estamos querendo desenvolver potencialidades, né, estamos querendo descobrir potencialidades na paisagem e potencialidades nas pessoas, né, para que as pessoas descubram ferramentas e uma maneira diferente de atuar, né, que saia desse convencional, quando se fala de Amazônia, é o quê? É planta, é minério, é ouro, é não sei o quê, e turismo, né, qual tipo de turismo que a gente está fazendo? Tá, como que, como que a gente faz para capacitar as pessoas para receberem diferentes tipos de público? Então, é um grande desafio, né, é um projeto, a gente tem essa idealização, essa vontade de conectar com os indígenas e buscar conexões através do Dakla Pesquisas e das comunidades, das localidades, de todas as etnias que estão na região amazônica. O interesse é soberania territorial deles mesmos, né, de reconhecer o território e saber a, e ter autonomia sobre decidir sobre esse território. Isso é muito importante para que a gente tenha o fortalecimento do território, da identidade indígena, porque está muito comum a gente ver no Brasil crises identitárias justamente com os indígenas, números gigantescos de jovens indígenas que estão saindo das aldeias, que estão estando em situações de risco de vida, né, número de suicídio nem se falem. Isso é, assim, até um perigo no meio das comunidades indígenas, porque os jovens estão completamente procurando um caminho, procurando uma saída e não veem saída, não veem o caminho, né. E aí eles buscam fazer o trabalho que têm oportunidade para fazer. Então, esse é um desafio também, né, essa conexão é um segundo, o maior desafio, eu acho, a gente conseguir conectar, né, com toda essa diversidade e uma coisa interessante que dá que pesquisas têm um diferencial, a gente está conseguindo conectar, sabe, ao longo das pesquisas arqueológicas brasileiras, as pesquisas etnológicas, é muito difícil o pesquisador estabelecer essa conexão com os indígenas, sabe, de maneira tão rápida, porque os indígenas, eles são muito, muito, muito vacinados contra qualquer pessoa de fora, né, sempre existe a questão de retirada de conhecimento, né, a questão de buscar riquezas naturais e deixarem eles ao Deus dará. Então, assim, são pessoas que estão, é como os pequenos produtores brasileiros, já estão vacinados contra as políticas públicas, né, já olham com, sempre com desconfiança para tudo que é de fora, mas é um desafio que a gente está conseguindo acessar com maestria, essas comunidades. Começamos aí uma relação muito forte com o Alvaro Tucano e algumas outras pessoas que estão procurando também. Então, esses são grandes desafios dessas pesquisas, né, para a gente identificar a área. Então, explicando para o pessoal que acompanha as pesquisas, não é fácil, gente, você chegar no lugar e falar assim, ah, vamos revelar uma cidade. Não vai ser da noite para o dia com o início das pesquisas que a gente vai conseguir revelar Ratanabá de uma hora para a outra, sabe? Existe uma floresta em cima, existem camadas e camadas de proteções, né, existem muitas formas de se interagir com essas comunidades, existe o respeito a quem habita esses lugares, né, então, assim, não é, eu vejo o pessoal assim, mas cadê Ratanabá? Onde está a estrutura da cidade? Vocês só falam, né, vejo muitos comentários desse tipo, vamos lá, fazer pesquisa? Vocês vão ver que não é fácil, né, primeiro, chegar na área, questão de logística, segundo, conectar com os moradores da área, mostrar o trabalho, mostrar honestidade, né, e terceiro lugar, a própria distância, né, a questão da logística toda, a pesquisadora está em campo, mas pesquisadora é gente, pesquisador precisa comer, pesquisador precisa conversar com a família, pesquisador precisa dormir, né, então existe uma série de coisas que não é assim, nós vamos ali, vamos comprar Ratanabá na loja, vamos revelar a cidade, não, né, então existem muitos detalhes, por isso que eu estou pedindo assim, vamos com calma, é diferente, né, a questão da pesquisa científica com o Dakila, porque eles mostram todos os processos, né, quem acompanha a pesquisa sobre Ratanabá, está vendo, todo o processo é mostrado, né, até as dificuldades em campo, detalhes dos pesquisadores, tudo isso é mostrado nas nossas páginas aí no Instagram, então existe um acompanhamento em tempo real da pesquisa, quando a gente tem dificuldade para gerar o registro, quer dizer que a gente está em uma dessas coisas, conexões, logística, né, então existe essa grande dificuldade, mas está caminhando, e está caminhando muito bem, né, nós tivemos aí bons resultados, o censureamento remoto trouxe muito resultado, né, o LIDAR foi aí uma revolução na pesquisa, a gente conseguiu identificar pontos primordiais para a pesquisa com o LIDAR, né, começamos a entender as quadras de Ratanabá, a partir da nossa viagem em dezembro, nós começamos a entender, nós estamos num processo de entendimento, e assim, é muito, é muito complexo, é muito complexo, existe uma questão que são os processos pós-deposicionais, são processos que ocorrem depois que a estrutura arqueológica é encoberta, né, então assim, não é assim, a cidade está perdida, está embaixo da terra, como que essa terra foi parar lá em cima, né, essa terra é formada a partir da rocha, esse solo, ele foi formado a partir da rocha, ou é um sedimento, ou ele foi depositado por um grande evento climático, então existem diversos, diversos fatores na paisagem, na geografia, na biologia, em todos os parâmetros, em todos os elementos da paisagem, que nós precisamos desfigurar, nós precisamos despir a paisagem, precisamos, assim, tirar um xerox da paisagem, né, e estudar isso primeiro antes da gente conseguir acessar, conseguir revelar realmente, então assim, é um projeto complexo, é um projeto que está sendo feito, assim, numa velocidade muito rápida, estamos conseguindo fazer, ter muitos resultados, tanto na área de logística, quanto na área de conexão com os indígenas, quanto na área de coleta de dados também, nós estamos aí percebendo que essa região toda da Amazônia, essa região toda da Amazônia, escondem aí, né, grandes revelações sobre a arqueologia brasileira, não só do ponto de vista de Ratanabá, de cidades, né, de estruturas urbanas, mas também do ponto de vista de embarcações, né, como a gente já falou anteriormente, do ponto de vista de biovestígios, né, e a quantidade de pessoas que estão vindo procurar a gente, muita gente da região Amazônica procurando, olha, eu vi tal coisa em tal lugar, vamos entrar em contato, aí a gente vai mantendo contato, vai conversando, né, esse tipo de pesquisa está diferente da pesquisa científica convencional, por quê? Porque a população está tendo acesso, sabe, o daquela pesquisa, o pessoal critica muito aí, mas uma coisa tem que bater palma, acesso, está numa linguagem fácil, acessível, e está todo mundo vindo atrás, de certa, muito interesse nas pessoas, o assunto, e assim, não é fácil fazer pesquisa, mas assim, o mais importante é a gente ter o retorno, o mais importante, porque muitos dados, que a gente vai coletando por aí, muitos locais que a gente identifica, são por quê? Pessoas estão falando, pessoas estão botando a boca no trombone, pessoas, olha, lá perto de não sei onde, lá, eu vi uma coisa assim, assim, assado, e aí a gente já tem mais uma informação, mais uma região para ser trabalhada, toda a região amazônica é aí um local passível desse tipo de descobrimento, que está fora, totalmente fora dos padrões convencionais da ciência que é vendida como ciência, e que é difícil você acessar, primeiro pela linguagem, quantas pessoas começam a ler um artigo científico e não entendem os conceitos científicos, e segundo, pelo próprio acesso, existem muitas plataformas de acesso, mas todas não são feitas assim, divulgações em massa, fica restrito aos núcleos, aos arqueólogos, aos historiadores, aos geógrafos, aos biólogos, feito de maneira popular, então esse é um grande desafio que o pessoal tem que ter calma, tem que ter paciência, porque é para todos, se é para todos, qualquer movimento coletivo tem que levar em consideração todas as forças, então temos que ir com calma, paciência, que a gente está chegando com novidades, nós temos muita coisa, e está aparecendo gente trazendo mais coisa ainda. Beleza, Saulo, pessoal, antes de continuar, eu tenho uns recados para vocês, tá bom? Vou colocar aqui na tela, espera aí, vou aparecer na tela para vocês, eu já volto para o pessoal do Dakila. Bom, nesse momento aqui, eu quero apresentar a revista Enigmas, a revista Enigmas que é a única revista brasileira que publica sobre mistérios antigos, revisionismo histórico, pré-história, arqueologia oculta e teoria dos antigos astronautas, essa revista que você pode adquirir por lojenigmas.com.br e que no momento está indo para a vigésima sexta edição. Eu estou aqui com as revistas Enigmas impressas da vigésima quinta edição, tá aqui, chegou, já estou enviando, tá, para quem adquiriu, aqui é a revista Enigmas, edição 25, edição 26, vai ser lançada essa semana, inclusive vai ter uma live na semana que vem sobre a matéria de capa, que é um sítio arqueológico que foi descoberto em São Paulo, que pode mudar os livros de história, dá uma olhada. Eu quero mostrar um verso, DDM digital, tá certo? bom, por que que a revista Enigmas agora é também impressa? Graças ao apoio do DACLA Pesquisa e ao BDN digital, eu pude disponibilizar para vocês também a revista Enigmas impressa. Então, agora, tanto o DACLA quanto o BDM, todas essas iniciativas, elas são parceiras da revista Enigmas. Então, agradeço bastante por ter ajudado nesse momento e agora a gente pode disponibilizar a revista impressa também, tá bom? Aqui, nesse cantinho aqui no QR Code, você consegue direcione a câmera aí para a tela que você vai conseguir abrir lojaenigmas.com.br e dá uma olhada no site da revista Enigmas, revistaenigmas.com.br que lá tem um monte de artigo gratuito, um monte de coisa gratuita que você pode se informar, ok? E a revista edição 26 vai ter essa matéria sobre São Paulo, encontramos aqui uma construção totalmente soterrada no interior de São Paulo e vamos estar revelando, domingo que vem tem live sobre esse assunto até, vai ser uma matéria de capa, tem uma matéria sobre as Amazonas, tem uma matéria sobre os indígenas e sobre sítios antigos que... em cidades perdidas e etc. E uma matéria sobre o grande explorador Thor Heydall, o norueguês Thor Heydall, que foi muito importante para a teoria dos contatos transoceânicos. E, novidade, o Dakla também está publicando um artigo em todas as edições e vai ter um artigo Dakla logo no início da revista. Então, participe aí, lojaenigmas.com.br. A revista Enigmas, um oferecimento de ratanabá.com.br, loja ratanabá, ratanabá.com.br, dá uma olhada na loja. Eu vou colocar agora o QR Code da loja ratanabá aqui na tela. Eu vou deixar um tempinho, tá? Porque quem quiser adquirir os produtos aí da loja ratanabá. E também o oferecimento do Colégio dos Magos. colégiodosmagos.com.br. Dá uma olhada no site do colégiodosmagos.com.br, que, além de ser um apoiador da revista Enigmas, também é um apoiador do canal. Então, colégiodosmagos.com.br, dá uma olhada lá no site, vocês vão gostar bastante, tem curso sobre magia, e vocês podem, apoiando lá a escola, fala que veio pelo canal André de Pierre, apoia lá a escola, acesse o site, que você também apoia o canal, tá certo? Agora eu vou voltar aqui para a tela, já deu, ah tá, não se esquecendo, importantíssimo, peraí. Como que você faz para apoiar o canal agora, durante a live, né? Você pode dar um super chat, você pode se tornar membro, quem quiser fazer um pix, andrédpr.gmail.com, é meu pix, tá? Você apoia a live assim, deixando um valeu depois que a live estiver no ar, e principalmente, deixa um like que não custa nada, e também se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas lives, vamos retornar aqui, com um pouco mais comprido do que eu imaginei, pessoal, desculpa aí. Vamos voltando, agora vamos na segunda rodada, qual o assunto que vocês trouxeram para a gente agora, nesse segundo tempo? Bom, o pessoal quer ver as imagens, né, André? Vamos começar a soltar aí e a gente vai comentando. Vamos lá, então, vamos colocar as imagens. Dá para ver, legal. Sim, sim, tá legal. Aí, estou com o Álvaro Tucano, a liderança indígena da aldeia Balaio, e também reflete a sua representação em várias outras aldeias envolvidas ali, pela expressão, pela ação que ele faz em todo o país e até fora do país em relação a reivindicando os benefícios ou as necessidades que se encontram nas aldeias. Então, fizemos a parceria, já estamos atuando sim com todas as pessoas da comunidade e o resultado está sendo espetacular, né? Então, se a Nanda e o Rafael estiveram lá também, tem mais algo a falar, acrescenta aí, porque é um pessoal maravilhoso e todos eles cheios de boas interações com muita expectativa em relação ao futuro. quando vocês quiserem que eu modifique a imagem, avisa, tá? Fala, passa a imagem, André, alguma coisa assim. Certo. Rafa, quer complementar aí? Eu acho que essa parceria com os tucanos, com o seu Álvaro, foi muito importante, né? Que abriu aí um caminho muito interessante para o futuro, para a gente conseguir estabelecer novas bases nessa história que foi corrompida e uma oportunidade não só para o povo tucano, mas para todas as etnias conseguir trazer de volta, né? A tradição deles, o conhecimento que eles têm, a cultura, a história, né? Muito interessante. Eles passaram para a gente, assim, todo o contexto histórico, né? Eles deixaram Urandir, convidaram Urandir para sentar no banco, esqueci o nome do banco agora, Saulo, me lembra aí, o banco que somente aqueles que têm, são dignos de sentar nesse banco, né? Para compartilhar o conhecimento naquele local. Então, foi muito importante porque tivemos informações riquíssimas da história da humanidade, como que aconteceu supostamente a vinda, a chegada de grupos aqui na América do Sul, no passado, ouvindo da própria boca deles, né? O relato histórico da civilização que chegou aqui. E isso é muito interessante porque fez várias conexões com a abordagem que nós trazemos dos Murils, que são, na verdade, os construtores de Ratanabá, que depois se espalhou por todo o mundo, né? Esse grande império, esses grandes reinados que saíram de um reino para o mundo, né? Então, foi muito interessante as conexões que nós fizemos com a cultura, a história, com certeza, todas as etnias, todos os povos que querem fazer parte desse movimento de resgate histórico, nós vamos estar de mãos dadas. Foi só o início, foi muito importante. Acho que pode mudar, né? a imagem. Não sei se o André saiu aí. André foi abduzido. Saulo, lembra no banco aí? Cada etnia vai ter um nome, né? Mas esses bancos indígenas, eles são feitos principalmente na região ali do Xingu, os Meinaco, eles utilizam muito ainda esses bancos, pelo que eu tinha registro da literatura etnologia, etnohistória, né? Essas populações que utilizam esse banco, geralmente, somente as lideranças sentam no banco para ter aquele momento de conversa, né? Os demais, eles sentam no chão e eles vão ouvir quem está sentado sobre o banco. Então, existe, né? É uma das imagens que se tiver aí pode colocar, é uma das imagens que a gente foi para a terra do Balaio e o Urandir sentou ao lado das lideranças. Então, aquilo significa que o nosso grupo tinha representação política perante os tucanos, sendo que a gente estava ali representado, sentado entre os antigos. Então, assim, sentar num banco desse é como você ter um deputado na Câmara dos Deputados, é como você ter uma representação. É um momento, vamos dizer assim, uma liturgia de representação política, né? É um dos rituais que a gente obedeceu quando a gente chegou lá na aldeia do Balaio, né? Que a gente passou várias vezes pela Casa de Cultura e em nenhum momento eles pediram para a gente sentar no banco. E depois de um dia, no terceiro dia, né? Depois que nós ouvimos as histórias dos ancestrais deles, que eles falaram assim, pronto, agora nós percebemos que vocês nos respeitam e agora vocês podem sentar aqui no banco junto com a gente. Tem pesquisador antigo aí no Brasil, bem como norte-americanos, etnólogos, que demoram anos para poder sentar no banco desse. No começo é comum você ver pesquisador andando junto com as crianças indígenas. É um banco de transmissão do conhecimento, né? Então, assim, a gente... Eu acho que o grupo como um todo ficou bem representado e aquela imagem do banco, ela é uma imagem muito simbólica, né? é uma fotografia histórica para a pesquisa arqueológica do Brasil, inclusive disso. Com certeza, e foi interessante, né? Porque a gente só ficou sabendo nesse último dia o motivo pelo qual eles levaram lá no primeiro dia. Então, isso daí foi o mais interessante. Gente, gente, só uma... Abri um parênteses aqui por uma curiosidade. Eles levaram a gente até essa casa da cultura e eles pediram para a gente escolher se a gente gostaria de dormir ali ou se nós dormiríamos mais no centro da aldeia. E aí, todos entraram nessa casa de cultura, a gente ficou um tempo ali e tal, e acabou até pela distância, a gente preferiu dormir no centro da aldeia. E aí, nesse último dia, depois deles terem contado a história toda, conversaram com a gente, exatamente nessa foto, aí foi nesse momento onde eles tiraram a foto juntos aí, o Urandir e o Alvoro Tucano, eles chegaram para a gente e falaram, né? Que as pessoas que entram, quando elas entram naquela casa de cultura, se são pessoas, né? Ruins ou que vão causar algum mal, algum problema na aldeia, elas geralmente não conseguem ficar lá dentro e elas chegam a desmaiar. Então, assim, na verdade, eles testaram a gente quando nós chegamos lá, levaram a gente até lá para a gente ficar ali um tempo, aí eles viram, né? Que estava tudo ok, então, eles receberam a gente ali no centro da aldeia, né? Mas isso daí é a título de curiosidade. E a gente, né? Passou no teste. Uma história, uma história muito interessante, André, só para fazer uma pontuação, eles deixaram, né? O registro dos ancestrais para nós sobre uma suposta embarcação que eles vieram, isso vindo da história antiga do povo tucano. Eles diziam que chegaram aqui na América do Sul vindo da Ásia, através da canoa da transformação. Coloca na tela essa imagem que eu coloquei aí, por favor. dá para pôr? Aí, uma representação da canoa da transformação. Segundo eles, eles vieram nessa embarcação que tinha o formato de uma serpente vindo da Ásia e chegaram aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Isso eles afirmam categoricamente, né? E que foram subindo todo o litoral brasileiro, passando pela Baía, Nordeste, e adentraram na Bacia Amazônica, chegando até onde hoje é São Gabriel da Cachoeira. E, segundo eles, quem os guiou foi um representante, o primeiro membro do seu povo chamado Doétiro. E que esse ser, inclusive, veio a falecer na Amazônia e o túmulo dele ainda está lá. Desse ser que trouxe o povo da Ásia para cá. É bem interessante só fazer uma pontuação do registro histórico deles, dos ancestrais. É, Rafael, de certa forma tem uma correlação com a matéria da Revista Enigmas 26 que vem por aí sobre o Thor Herdahl, que a expedição Contique que ele promoveu através do Peru até ali, a Polinésia, não me lembro exatamente qual local ele foi nessa região do Pacífico, ele queria comprovar que os índios atravessavam o Oceano Pacífico com essas canoas. Então, tem, e ele conseguiu, na verdade, com um barco bem rústico, ele conseguiu fazer a travessia a partir do Peru, do Oceano Pacífico, uma distância muito grande, passando por tempestades e tudo mais. Interessante, nós perguntamos para ele, mas onde está essa canoa? Era um barco? Era o quê? Ele disse que essa embarcação, às vezes, ela ia pelo mar, por baixo d'água, como se fosse um submarino, e às vezes, pelo ar. Disse que essa canoa não está mais nesse mundo, foi para o mundo do grande espírito. Interessantíssimo, o relato. Fantástico. Só fazer um adendo aqui, complementando o que o Rafael falou, nós, nessas etapas, toda a pesquisa, que a gente está trabalhando a questão da consulta às etnias, nós tratamos esses dados, essas informações, como memória. Em nenhum momento, nós fazemos um julgamento ou um encaixe de outro tipo de conceito, porque é muito fácil a gente pegar assim e ver na literatura de antropologia, o mito fundador. Isso entraria no conceito de mito fundador do povo tucano. Para nós, não é mito fundador, isso daí é memória do povo tucano. Então, essa forma de tratar essas informações como memória já dá uma diferença de outras pesquisas. Traz, para a nossa pesquisa, uma proximidade real com a população. não tratamos aquilo como lenda ou como mitologia. Sim, eles estão relatando a memória do povo tucano. É lógico que existe uma simbologia, é lógico que existe uma interpretação literal da situação, mas, enfim, qual tecnologia seria possível de uso para transportar essa população da Ásia até a América, até o coração da Amazônia, se não uma tecnologia muito avançada. O Grandi, não está funcionando o teu áudio. É, o áudio está... Oi, oi, deu. Acho que podemos mostrar as outras imagens, né? Sim. Até de algumas descobertas de várias equipes nos arredores de Ratanabá. Então, tem imagens interessantes aí. Olha só, gente. Essa primeira parece um muro, alguma coisa assim, uma construção? Sim, é o canto de uma construção. Você vê que aí é construído em pedras, não é de tijolos, de tijolos modernos, né? Então, são pedras e a base da fundação dela é muito, muito diferente, né? de todas as construções e ela encontrou construções parecidas assim em diversos pontos da Amazônia, desde São Gabriel, Mato Grosso, até próximo de Mato Grosso do Sul existem essas construções. Então, algumas delas foram habitadas por portugueses, espanhóis, holandeses, até alemães, em épocas diferentes da nossa história, porque nós encontramos objetos lá que remontam essas datas e alguns deles até derrubavam uma parede ou outra e eu abri mais uma porta ou fechava com tijolos mais comuns agora de uns 300, 400 anos para cá. Mas a maioria não tem, não remonta nenhuma construção, estão totalmente intactas, muito, muito, oferece uma pesquisa muito profunda, né? até mesmo para datações e está em diversos pontos da Amazônia, tá? Então, os pesquisadores de data divididos em várias equipes aí já vão para um lado, estão, hoje a gente tem pelo menos umas três equipes aos arredores de Ratanabá e quanto mais próximos de Ratanabá mais novidades, mais construções, mais ruínas vão se encontrando. Além de navios, né, submersos, que mostram, revelam artefatos de uma época Brasil pré-colônia de uma forma intrigante, quer dizer, nós estamos sendo saqueados aqui, talvez aí desde o ano 3000, antes de Cristo, pelo que deu para ver, tá? São muitas coisas, muitas revelações que nós estamos trazendo aí, artefatos, vão provar isso aí, e com certeza o mundo vai se surpreender. Aí, são, são ruínas, né, são, as equipes vão buscando, Zé passando aí, Nanda, quiser também falar sobre essas questões aí. É, acho interessante, oi. Estão pedindo para pôr em tela cheia aqui no chat, porque não está dando para ver. perfeito. Pode ficar mais, isso, acho que é melhor. Legal. É, o interessante desses locais todos aí, como o Urandir falou, algumas já tem construções em cima. Quem visitou Cusco vai ver uma semelhança muito grande, porque em Cusco você vê, né, as construções em pedra, elas tinham uma fundação tão boa, elas eram tão firmes, que o pessoal chegou, eles tentaram até derrubar alguma coisa, não conseguiram, e depois resolveram construir por cima, porque aquela base lá, a fundação era tão sólida, né, já tinha passado por terremotos e várias coisas e ainda estava ali, eles conseguiram, eles resolveram construir por cima, né, da fundação que já existia. E nesses lugares, nessas ruínas, a gente encontra a mesma coisa, a gente vê essas construções em pedra, né, e depois os relatos que tem, que aí já são de épocas, né, um pouco mais recentes aí, dos portugueses e tal, já tem, né, os tijolos, você encontra telha, alguma coisa assim. O curioso também é que as pessoas falam dessa época dos portugueses, mas eles não têm relato nenhum de quem estava ali antes, de onde surgiu essa construção de pedra. Então, isso remota há um tempo aí que as pessoas já não têm nem mais o relato dessa região. interessante também falar que vários desses lugares, o pessoal tentou ficar nesses lugares, eles não conseguiram, tem muitos relatos, assim, de explosões luminosas, muitos barulhos diferentes à noite, o pessoal fala, né, que são lugares que são mal assombrados, o pessoal tem medo de ficar lá, né, então, realmente, assim, eles levaram, as equipes, eles vão, a gente consegue chegar até os lugares porque nós estamos juntos. A maioria do pessoal que conhece, né, eles não vão a esses locais, eles têm medo, eles não chegam perto, eles não se aproximam. Então, são regiões bem curiosas mesmo. Além do que, as fundações e também algumas construções que estão totalmente protegidas em relação a uma possível remontação de obras, né, da exploração, não só portuguesa, mas de outras países também, vocês veem aí que são em pedras, né, não são construções em tijolos, justamente porque todo o planeta, todo o vestígio que nós encontramos no mundo da primeira civilização que visitou a Terra era tudo em pedras. Eles têm, ainda possuem essa tecnologia que, porque as pedras eternizam, né, elas não vão acabar com o tempo, vamos dizer assim, elas vão ficar eternamente aí. Então, quando nós falamos a datação de 400 milhões de anos, algumas pessoas, alguns aditos acadêmicos, esbravejaram, ficaram pé da vida, porque onde já se viu não existe nem dinossauro, não existe nem dinossauro nessa época, como é que os caras podem falar que é datação de 460 milhões de anos? dois meses depois, saiu uma reportagem científica, né, sobre a Antártida, onde as pessoas encontraram fossilizados ali, um espelhito inteiro de hominídeos que datam de 650 milhões de anos, tá? Quer dizer, nós falamos 460 milhões de anos, acharam ruim, falaram que estavam mentindo e tudo mais, que era impossível e tal. Agora, a própria ciência encontrou algo que vai muito mais além, 600 milhões de anos, e ninguém falou nada, quer dizer, só data que não pode revelar, só data que não tem o direito de fazer os cálculos, a pesquisa. Então, olha só, eu acho que a ciência tem que tomar um novo rumo, acho que cientistas que têm essa raiz muito grudada no passado, devem abrir sua mente ou ceder a cadeira para outros para poder realmente revelar ao mundo o que está acontecendo. Nós estamos diante da maior descoberta que o homem já viu, não haverá outra igual, com certeza não haverá outra igual, tá? Então, os cientistas aí que têm a mente muito quadrada, muito enraizada e que só ficam atrás de um computador, de uma cadeira, falando, editando coisas que aprendeu no livro, ao invés de ir para campo, estudar, pesquisar, ver as novidades, ver as descobertas, eles têm que se derrugar para outras pessoas que estão querendo realmente revelar, que estão querendo trabalhar. Então, nós tivemos isso claramente, tem muitos professores nos procurando, tem muitos mestres, doutorados nos procurando e se reclamando, caramba, é difícil de falar, os mais velhos aqui não deixam abrir a boca, não querem que revele as novidades, não querem que fale sobre os grandes achados, quer dizer, a arqueologia é proibida, até chamo de Amazônia proibida, porque é proibido falar, é proibido mostrar, é proibido tudo, é proibido até caminhar, até brasileiro caminhar na Amazônia, é uma absurda uma coisa dessa, mas corporações internacionais podem fazer tudo. Então, cutuco mais uma vez isso aí. Então, gente, essas rochas ou pedras ou construções muito, muito, muito antigas que remontam realmente essas datas, ela está à disposição para o mundo pesquisar para a ciência, pesquisar para todos os pesquisadores de mente aberta, né, e ali, e observar, ver o que realmente está acontecendo. E outra coisa, o melhor de tudo, no Brasil, tudo está realmente inalterado. Nós vamos encontrar 90% das estruturas, 100% sem a movimentação de homens, de saqueadores, nada, porque a Amazônia é um local muito inóspito, na maioria, na sua maioria, e isso dificulta o saqueamento de exploração, tá, então fica mais às margens dos rios, agora o que adentra a mata é muito difícil de ser acessado. E nós estamos revelando isso aí, temos diversas equipes, né, e cada vez contando mais com ribeirinhos, com índios, com brasileiros, com seringueiros, com garimpeiros, com madeireiros, então, se nós não estamos querendo ser amizados com ninguém, pelo contrário, estamos criando uma, gerando uma grande rede de conhecimento, de parceiros, que são simplesmente deslumbrados por tudo que está sendo encontrado. Então, eu acho que é hora de desmistificar a ciência tradicional que está muito enraizada, muito sentada na cauda do passado, é hora de abrir a mente e realmente enxergar um pouco mais além, tá, e dar brecha para que os cientistas novos aí, pesquisadores novos, realmente mostrem o que estão encontrando, que não seja obrigado a sacalar a sua boca aí pela, para a arqueologia proibida, entendeu, ou para a arqueologia antiga. Então, são achados fenomenais, né, inclusive, aos arredores ali, foram encontrados crânios gigantes no Brasil, encontramos, né, e logo vamos revelar para as pessoas, tá, na proporção, pessoas de oito metros, dez metros, e vamos revelar, são pelo menos uns vinte esqueletos, sim, tá, nós vamos mostrar para todo mundo, como o André, o Saulo falou aí no início, nós não estamos aqui fazendo a pesquisa para daqui a trinta anos revelar, não, nós já estamos mostrando de tempo real, tá, tempo real porque é para não ficar escondido, para não ficar engavetado, para não viram alguém, o interesse de diversos amanhã, engavetar isso aí e deixar as pessoas da população não animado. Então, o Brasil, o mundo, precisa, tem o direito de saber o que existe em nossas terras, né, então, por isso que eu digo, tá, Ratanabá, cada brasileiro é um herdeiro de Ratanabá, e depois vamos ver como é que fica o mundo, né, em relação a Ratanabá, que também se estende a outros países, a outros continentes, então, se você vê uma cabeça alongada, um crânio alongado, é diferente daqueles crânios alongados aí, onde algumas tribos amarravam, tá lá no seu cérebro para ir crescendo, para ficarem parecidos com os criadores de algumas raças aí, né, chamamos de Adonax, que eram diversas raças em tamanhos colossais, né, e fizeram muitas coisas aqui há 450 mil anos atrás, não milhões, 450 mil anos atrás, mais os Adonax, e deixaram as suas máquinas remontadas no que já encontravam como estrutura dos Murils. Os Murils foram os primeiros que habitaram o planeta que tinha a tecnologia de construir em pedras, pirâmides, zigurates, né, que eram monumentos escalonados, e outras fortalezas mais espalhadas por todos os continentes, tá, como diz agora na canção da Escola de Samba, e como nós dissemos em outras lives aí, esses seres falavam a língua dos anjos, esses seres falavam a língua dos anjos, então, como falamos, Ratanabá vai realinhar a história, a história religiosa da origem do homem, de Cristo, de Deus, científico, antropológico, história, tudo, 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 não adianta ninguém se espernear, falar que, ah, não, Ratanabá já está no mundo, Ratanabá já está, já foi encontrado, já está fazendo parte de uma mudança positiva da história, tá, ah, mas vai, contra meus princípios religiosos, não, 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 de maneira alguma, não vai contra a crença de ninguém, vai só somar, nós teremos uma compreensão muito melhor de Deus, de Cristo, de tudo como aconteceu em relatos bíblicos, muito antes disso aí também, tá, nós teremos total clareza, as pestas do quebra-cabeça começarão a se encaixar, tá, então o elo perdido que faltava é Ratanabá, o elo perdido entre ciência e Deus é Ratanabá, o elo perdido em todas as histórias está em Ratanabá, as salas do conhecimento estão em Ratanabá, então, assim, eu acho cientistas que se recusam a aceitar essa ideia, tá, são poucos agora, né, são poucos, muitos já, depois do Leider, tá, já se convenceram de que realmente, cientificamente, nós conseguimos provar a presença de, a veracidade de Ratanabá, e agora, mais ainda, pessoal, nós fizemos uma, vou antecipar aqui, não sei se o pessoal aí me corrija, né, tá, mas vou antecipar uma surpresinha aí, nós fizemos também, estamos fazendo um raio-x de Ratanabá no subsolo agora, tá, através do GPR, tá, depois o André, o Saulo pode até explicar mais ainda, tá, não vamos revelar os redatórios ainda, porque a gente está em fase de análise de estudo, tá, e vamos continuar mais a pesquisa, então, estamos passando a GPR, e com tecnologia muito moderna acoprada a ele, tá, o que vai muito mais além, que já registramos em Ratanabá, galerias de um quilômetro, é, é, coberturas gigantescas, construções, e muitas outras, outros mistérios mais, se fosse interessante aí, acho que tem um vídeo, a Nanda pode até ajudar no relato aí, nós tivemos uma equipe com operações especiais, uma equipe de operações especiais, tá, é, muito especializada em uma determinada área, e convidamos elas a participar, elas já estavam, né, propensas a esse convite aí, é, e foi muito bom, foi interessante, principalmente ajudando na questão do raio-x do subsolo de Ratanabá, na, na, com esse aparelho de GPR, com mais tecnologia acoprada nele, tá, então, foi uma somatória de tecnologia, descobrimos coisas fenomenais, é, estruturas, galerias, é, salões, salas, é, artefatos, tá, olha aí gente, mas, aí a equipe se preparando, né, pra fazer o seu sobrevôo, e, são pessoas que tem, tem a habilitação especial em determinadas operações, tá na selva, e, e adentraram o mundo adentro, o mundo, vamos dizer assim, caverna adentro, né, ou, ou floresta adentro, em busca de evidências, tá, então são diversas fotos aí que estão mostrando, tá, só pra vocês terem uma ideia da clareza, da grandeza que é Ratanabá, o que estamos fazendo, e de agora em diante, assim, de agora em diante não, sempre mostrando tudo a todos, né, e mais ainda, vai ser praticamente no tempo real, estamos até melhorando a tecnologia pra até fazermos lives, né, no local, na hora que encontramos as estruturas, tá, aí, pra quem pesquisa sobre os anonates, nós temos 27 buracos desse aí, boa parte dele com 90 metros de diâmetro, outros com 123, e geralmente tem um padrão entre eles, tá, e a profundidade vai até 2 quilômetros, nós conseguimos medir através do sonar, alguns que tem até 2 quilômetros de profundidade, então, quem fez isso aí, tem milênios, foi antes da Amazônia ter floresta, ter vegetação em cima, tá, tudo que estava construído em Ratanabá foi muito antes da vegetação, agora voltando a esses buracos aí, que só lá, lagoa, meteoro caiu, não, são 27 desses espalhados na região das quadras de Ratanabá, então, esses buracos, nós já teorizamos, né, já quase comprovado todos eles, que são pontos de pesquisa dos minas, dos anonates, aqueles que vieram procurar minérios ou alguma outra coisa na terra, né, e ficaram aqui por milhares e milhares de anos, tá, então, esses são aqueles crânios, né, são responsáveis por aqueles crânios alongados, que nós mostramos aí anteriormente, tá, as principais, as raças matriciais dos anonates tinham aquele aspecto, depois, também outros, né, com uma tipologia totalmente diferente, mais próxima de uma cabeça humana, né, mas, assim, sonários que foram passados aí, registram 100 metros, 500 metros, 2 quilômetros de buraco cheio de água, tá, e alguns deles sem água nenhuma, tá, no próximo anonato nós podemos mostrar mais alguns, então, gente, espalhado por toda a Amazônia, algumas pessoas acham que há uma lagouba, meteoro caiu, nada disso, cara, meteoro não ia fazer um buraco de 2, quilômetros em forma cilíndrica, 100% aprumado, tá, desafiando as leis, né, da densidade do MDPL, magdetivo, densidade, pressão e luz, certo, então, são 27 buracos desses, todos eles têm um padrão que segue, cientificamente, é uma prova incontestável do que estamos mostrando, então, Ratanabá não é só uma cidade perdida, é o elo que faltava, nós dissemos isso no início, vai chocar o mundo? Sim, de forma positiva, melhora a questão religiosa, a visão religiosa em todas, entre todas as religiões, melhora muito, na parte social, melhora, na parte da saúde, novidades, pra caramba, na parte política, muda tudo, talvez acabe o sistema político, vamos entrar com um sistema novo, justo, moderno e honesto, aí o sistema de medicina, sistema de pesquisa, gente, é uma galeria de conhecimentos, Ratanabá, deixada de presente para o homem, para as futuras gerações, então, é o que eu digo, nós somos herdeiros de Ratanabá, são muitas coisas que estão vindo à tona, nós não estamos mostrando tudo, porque necessita tempo, análise profunda, para realmente mostrarmos a vocês, e teremos coisas aí, para demonstrar de imediato, certo, então, pesquisadores, estão convidados a se juntar a nós, quem já nos procurou, já estamos aí, nessa pegada de descoberta, de revelações, muitos cientistas, que já tinham opinião contrária, agora, hoje não tem mais, e assim, vamos indo, vamos somando, esforços, tá, isso que nós não, não tem nem 0,1%, das questões, sobre as quadras de Ratanabá, então, acho, finalizo aqui, minha percepção, em relação a isso aí, tá, mas, são coisas mega curiosas, tá, que o mundo precisa saber, os brasileiros, principalmente, porque, são herdeiros de Ratanabá, ah, mas a Amazônia, pertence à União, União, como o Saulo falou, pelas leis, de presença ao povo, aí tem aqui a questão privada, pública, mas, é de direito, de toda a humanidade, é de direito, de todos os brasileiros, tá, ter sua parcela, de Ratanabá, seja, de qual, da maneira que for, tá, dentro de um regulamento, muito certinho, correto, para, principalmente, pela, mostragem, revelação, e depois, preservação, de tudo que está ali, gente, vai mudar, vai realinhar, a história, de uma maneira positiva, tá, só deixando aí, mais excelente para vocês, vai realinhar a história, de forma positiva, as nossas crenças, não mudam nada, só melhoram, aí, nossos pensamentos, nossos projetos futuros, só melhoram, tá, Atanabá só veio, veio para melhorar a vida, de todas as pessoas, com seus conhecimentos, suas revelações, e o que realmente, ainda tem ali, para a nossa disposição, em um futuro bem próximo. Fantástico, Randir, antes, antes até de passar a fala, né, para alguns de vocês, eu quero pedir para vocês, deixarem o like, nós temos aqui, 991 pessoas, assistindo a live, e apenas, 790 likes, bom, já fiz lives aqui, que tinham 500 pessoas, eu cheguei a mil likes, né, então, poxa, vamos dar o like aí, pessoal, para impulsionar o vídeo, para que mais pessoas, consigam assistir, essa live, espetacular, então, também, para a gente passar, o número de mil pessoas, aqui assistindo, compartilhe em grupos, fala para o pessoal, vim para a live, para a gente bater o recorde, aqui do canal, né, já estamos aí, quase batendo o recorde, agora, agora, ao vivo, 998 pessoas assistindo, vai passar de mil, tá bom, vai lá, quem que vai ser o próximo? É, André, tem um vídeo aí, a gente vai mostrar o vídeo, que esse vídeo é bem interessante, não sei se a gente consegue aumentar, colocar em tela cheia, Eu vou tentar abrir outro aplicativo, porque está no aplicativo de fotos, né, se eu abrir no aplicativo de vídeo, vai ficar legal, André, joga no Google Chrome, joga no próprio browser o vídeo, ele vai abrir uma aba, com o vídeo dentro, aí você compartilha a aba do... Então, eu consegui abrir em tela cheia, aqui no... Filmes e vídeos, do Windows mesmo, peraí, rapidinho. Quando você estava falando, já estava... É, pronto, acho que está numa... Tamanho bom, né, vou colocar na tela, no destaque. Vamos lá. Melhor, Nacana. Saulo, o nome é que é relatar sobre isso aí? É, o Saulo, se quiser falar, isso daí é uma... uma nascente aí, que foi encontrada, quer dizer, na verdade, uma água, que estava escorrendo em uma das partes lá, e é bem interessante, porque ela não vai para lugar nenhum, ela fica por ali, cai por ali mesmo, e aí, Saulo? Bom, gente, eu não sabia, né, o Urandir chegou aí de sola. Vamos lá. é isso que o Urandir falou, nós passamos o GPR no local, tá, gente? Nós estamos trabalhando com tecnologia avançada, né, nós estamos trabalhando aí com a tecnologia do GPR, no entanto, no entanto, o nosso GPR, ele é um pouco mais apurado, está em fase de adaptação, ele não gera registro, tá? Os curiosos de plantão vão ter que esperar o próximo capítulo. Como eu falei para vocês, a pesquisa não é simples, é uma pesquisa complexa, é um sítio arqueológico gigantesco, a gente precisa do registro para aprovar para todo mundo a veracidade dos fatos. No entanto, primeiro a gente tem que testar o equipamento, né, então a gente está na fase de testes, né, o GPR. Por que o GPR? O que o GPR tem a ver com essa água aí? É o seguinte, a gente foi seguindo um córrego, né, um rio, uma grota, vamos falar aí na maior parte do Brasil, né, a gente foi seguindo a água que escorre na grota, e nós entramos num braço, onde existia marcas de água no terreno, né, nós viemos seguindo essa marca de água que tem no terreno, no fundo da grota, né, e a gente se deparou, chegou num ponto que tinha água, né, a gente veio subindo, né, então a gente está subindo o rio, vamos pôr dessa linguagem, viemos subindo o córrego, aí a gente está subindo o córrego, pode ver que não tem água nenhuma, não tem água. Lembrando aí, lembrando aí, tem a marca da água, isso é uma marca da água da chuva, né, olha, a enxurrada, deixou, de repente, uma pocinha d'água com água corrente, aí eu falei assim, opa, água corrente, sem água nenhuma aqui, quer dizer que essa água aí, ela está indo para onde? Para debaixo da terra, tá, então, isso é o que? Um sumidouro, então, se isso é um sumidouro, nós precisamos saber que tipo de rocha está embaixo dessa terra, que tipo de rocha dá o embasamento, qual é o embasamento rochoso desse terreno, tendo em vista que o nosso GPR acusou um tipo de rocha muito dura, entre mármore e granito, gente, sumidouro é típico de região que tem calcário, o GPR trouxe uma resposta para nós de mármore e granito, então, a gente tem uma, isso daí só tem galho e folha aí, tá, gente? É o cipó, o pessoal está confundindo, isso tem, gente, é um cipó, tá, está parecendo uma mangueira, mas é um cipó que estava atravessado ali na... O que acontece? No calcário é muito comum, no calcário é muito comum a gente ter essa infiltração, tá, no calcário é muito comum a gente ter essa infiltração aí, só que, em terreno de mármore e granito, geralmente não tem sumidouro, então foi um fato que apontou para a nossa hipótese estar mais fortalecida, né, a nossa, as nossas informações, elas estão batendo, aos poucos elas estão batendo, tá, pesquisa, gente, é isso, a arqueologia não tem um laboratório para a gente ficar fazendo teste genético, sabe, a arqueologia não tem como a gente fazer experimentos para comprovar toda a nossa, a hipótese que está, sendo comprovada, então, o laboratório da arqueologia, ele é a paisagem, e o experimento da arqueologia é o fato arqueológico, é o vestígio, e muitas vezes a gente só tem um vestígio, a gente não pode sair fazendo loucuras na arqueologia, nós não podemos sair escavando, metendo o trator em tudo, retirando tudo do lugar, a gente precisa contextualizar, o mais importante é a gente contextualizar, não adianta nada a pessoa vir com a pedra, falando, ó, essa pedra aqui é de um rei que morou no Brasil, antes do Brasil ser Brasil, tá, beleza, e o contexto, onde que foi identificado isso? Então, o mais importante da arqueologia é o contexto, e para a gente construir esse contexto, demora muito tempo, tá, gente, não é da noite para o dia, que a gente vai conseguir revelar uma cidade, que, se a natureza, que é a natureza, que tem uma força gigantesca, demorou aí milhares de anos, para construir esse cenário, que está depositado em cima das estruturas da cidade, como que vocês querem que a gente revele isso da noite para o dia? Então, nós estamos trabalhando com as evidências, né, uma grande evidência é esse sumidouro aí, onde essa água some, né, isso é uma grande evidência, a outra evidência, que está, nós estamos em fase de estudo do nosso GPR, é o mapeamento do subsolo, onde a gente conseguiu identificar mármore e granito, ou seja, pedra de dureza muito grande, são rochas, o embasamento rochoso dessa região é muito duro, ok? Então, assim, as galerias que o Urandir tem conhecimento, todas essas galerias que o Urandir já pesquisou, 37 anos que ele está rodando a Amazônia, ele pode falar de um monte de galeria que tem aí, Manaus, onde mais que tem galeria? Mato Grosso do Sul, Rondônia, Rondônia, todas essas galerias que o Dakila já fez as expedições anteriores, que estão, que estão todas embaixo da terra aí, em muitos locais, elas também existem nessa região toda aí, ali, sul do Amazonas, norte do Mato Grosso, região extremo oeste do Brasil ali como um todo, Acre, Rondônia, Amazonas, Venezuela, Colômbia, toda a região amazônica, mais inóspita, muito provavelmente, essas galerias estão preservadas lá. São Paulo também, São Paulo, não vamos esquecer. E tem, o Urandir tem até uma história, né, do viaduto do chá, né, Urandir? Exatamente. Essas galerias estão aí à mostra. Só o que, aí acontece o seguinte, acontece que a colonização não foi um processo só de ocupação do território, a colonização foi um processo de desestruturação das histórias, da memória indígena. Por isso que é importante, aí eu vou levantar novamente aqui o clamor das comunidades indígenas, das etnias, por favor, indígenas do meu Brasil, queremos a voz de vocês, porque eles sabem a verdade. Os indígenas têm memória, e a memória é passada, oralmente. Então eles falam, a avó fala para o neto, só que essa memória está sendo lapidada, está sendo corrompida, né, pela sociedade nacional, de alguma forma, introduzindo aí novos métodos históricos, novas formas de abordar. A história indígena já existe, ela já é saudável, ela já tem relatos de um povo inteiro, sabe, ela já conta a história da humanidade, do jeito deles, é lógico, basta a gente, a gente que tem que adaptar a nossa leitura, a nossa visão de mundo. É estranho, aí quando você vê pessoas falando assim, ah, os indígenas, é mitologia indígena, não é mitologia memória, né, e eles sabem dessas galerias, eles conhecem essas galerias, eles sabem, existem inúmeras comunidades, etnias, nações indígenas, que contam essas histórias, de um buraco sem fim, né, de um local que não é bom ir, porque é uma terra sagrada, ah, não pode ir lá, tal, mas agora, gente, existe uma mudança, está rolando uma mudança no mundo inteiro, o pessoal que pesquisa aí, está sabendo que está mudando muita coisa, está mudando o comportamento das pessoas em casa, está mudando o comportamento das pessoas na rua, está mudando a forma como que a gente interpreta a história, e todas essas revelações fazem parte dessa mudança, tá, por que que a gente está levantando esse clamor com as comunidades indígenas, não só ribeirinhos, comunidades indígenas, garimpeiros, madeireiros, pesquisadores, enfim, caçadores, que vivem no meio do mato, que encontram coisas estranhas, que muitas vezes não conseguem explicar esse tipo de vestígio, esse tipo de fato arqueológico, muitas vezes arqueológico, muitas vezes nem arqueológico, são coisas até geológicas, que a gente não consegue explicar por enquanto com a ciência convencional, esse tipo de achado é o que vai ajudar a gente a trazer a mudança de pensamento, mas é como o Urandir falou, não é aquela mudança que vai trazer malefício, não, é a mudança de evolução para o mundo, para que a gente tenha uma história mais justa, para que a gente consiga perceber que existe uma unificação entre os povos, existe uma visão comum, como que você explica, todos os povos indígenas do Brasil falam em dilúvio, todos os povos indígenas, que ainda conseguem transmitir a sua história, a sua tradição, eles falam em dilúvios, em eventos climáticos extremos, sabe? Então, esse tipo de história é que a gente precisa registrar, precisa ouvir, precisa fazer o comparativo com o que a gente tem em mãos e com os fatos arqueológicos que estão sendo revelados. Então, essa região aí, nós estamos trabalhando no momento no registro do nosso GPR, nós estamos trabalhando porque nós estamos fazendo adaptação de equipamentos, estamos indo a campo fazendo parte de logística, levantamento em diversos pontos da Amazônia, desde o norte até o sul da Amazônia Legal, estamos buscando parcerias para atuação, e fazendo parte de todo esse território, que é um território muito extenso, a gente precisa de tempo para revelar tudo isso e, mais importante, para registrar tudo isso. Então, nós estamos passando agora em identificação, uma fase de identificação. A primeira fase da nossa pesquisa foi o diagnóstico. Quem assistiu a live do LIDAR, com as informações que nós trouxemos do LIDAR, aquela fase a gente chama de diagnóstico. Demos um diagnóstico, trouxemos um diagnóstico. Olha, não é natural. As linhas de apiacás lá, o xadrez, as quadras de ratanabá, elas não são naturais. Isso daí, tem muito arqueólogo aí que está causando intriga, e está falando, ah, aquilo é coisa natural. Gente, qualquer arqueólogo que está acostumado a fazer campo, olha uma linha daquela e fala, isso daí é um canal. Isso daí, alguma coisa é, mas natural não é. Então, assim, o pessoal agora está com a pulga atrás da orelha. Olha o LIDAR aí. O pessoal está com a pulga atrás da orelha. Está todo mundo querendo saber. E existe uma série de coisas, uma série de detalhes que a gente tem que ir com um pouco mais de calma. Porque não dá para revelar um negócio desse da noite para o dia. Então, o LIDAR foi a fase de diagnóstico. Agora nós entramos numa fase de identificação e registro. Ok? A identificação que está sendo feita por diversos parceiros, inclusive pessoas fazendeiros da região, indígenas, muitos indígenas, muitos fazendeiros estão nos ajudando. Esse pessoal todo está nos procurando. Muita gente que trabalha... Esse pessoal geralmente não quer o lofote. Esse pessoal não quer ser divulgado o nome na mídia. Por que não quer divulgar? Porque eles querem sossego. Eles trabalham lá quieto no cantinho deles, mas eles têm acesso e eles estão sentindo a responsabilidade de transmitir esse conhecimento. Só que existe essa questão. Você tem ali um crânio alongado no quintal da sua casa. Você vai querer sair falando para todo mundo? Para encher de turista lá, tirar foto, acabar com a paz? Não. Então, é um processo lento. Nós estamos vivendo essa fase agora da nossa pesquisa que é a identificação e o registro. Então, nós já fizemos o diagnóstico. Não, isso daí é antrópico. Isso daí é feito por força, por mão humana. Olha aí essas quadras aí. Então, agora a gente está na fase de identificação, que é o mais caro. Isso daí demora para ser feito. Por quê? Ah, vocês querem apressar o processo? Ajuda. Vamos ajudar a pesquisa? Bota lá. Ratanabá está fazendo uma loja para a gente conseguir fundos para pesquisa. Criticar, todo mundo critica. E apontar novos caminhos? Ninguém aponta. Quando você vai fazer uma pesquisa, todo mundo vai te criticar. Ninguém vai te apontar novos caminhos para a tua pesquisa, soluções para a tua pesquisa. Mas aí, quando esse processo todo de identificação, registro, e aí assim que a gente registrar e for divulgar a pesquisa, aí todo mundo que participou vai falar, eu tenho um dedo aí. Então, essa é a parte que nós estamos buscando apoio. Apoio em todo o sentido da pesquisa. Apoio de informações, de parcerias, apoio financeiro. Então, é apoio em todos os sentidos. Então, lembrando, diagnóstico já foi. Quem viu o diagnóstico racionalmente, logicamente, fala, gente, isso daí está certo. É feito, foi feito pelo homem. Então, ok. Vocês concordam com a pesquisa. Esse é o nosso diagnóstico. Agora, tem a fase de identificação e, posteriormente, a fase do registro. Nós estamos entre a identificação e o registro. Estamos identificando pontos, fazendo a triagem desses pontos. E o registro, posteriormente. O registro é muito complicado, gente. O registro arqueológico é complexo. Envolve a logística. Envolve a equipe em campo. Envolve operações especiais. Envolve você colocar pessoas em lugares inóspitos. Entendeu? Então, nós temos aí vários exemplos de imagens aí. Acho que quem vai falar agora, eu deixo por aqui. Essa é a parte da explicação. O Rafael localizou e colocou no grupo umas fotos interessantíssimas de cidades contemporâneas que se parecem muito com essas linhas. Coloca aí na tela para a gente. Eu coloco, né? Isso eu coloco. Por que não entrou? Deixa eu colocar aqui, que saiu da tela. Pronto, vou colocar aqui. São imagens de Barcelona, né? Achamos muito interessantes, porque... Só fazendo um paralelo, assim, né? Para a gente viajar o tempo aí. Será que era mais ou menos assim, né? Porque tem muitas quadras. Eu achei interessantíssima essa colocação, essa colocação, até fazendo uma meia-culpa, porque eu fiz uma análise aqui no meu canal, na época. Eu disse... não consegui visualizar como seria essa cidade, né? Com a profundidade que foi demonstrada pelo Saulo na live, né? Sobre Ratanabá. Essa imagem, ela me contemplou. E agora eu volto até atrás do que eu falei, viu? Naquele vídeo, Rafael. Acho que eu vou ter que fazer uma parte 2, fazendo uma análise com essa imagem aí. Tem imagens melhores, tá? Depois pesquisem as quadras de Barcelona. Tem umas imagens que mostram exatamente, muito parecidas, inclusive. Você imaginar uma floresta por cima disso daí, fica igualzinho. O trecho das quadras lá. Inclusive, a distância entre uma quadra e outra. Parece que é bem. E não é só isso, né, gente? Não é só o crescimento da floresta. A gente não tem noção de quantos processos geológicos, geomorfológicos, que aconteceu nessa paisagem. Sabe? Se a gente parar para pensar, como que o que a gente da arqueologia chama de processos pós-deposicionais? Depois que a última pessoa saiu de Ratanabá, depois que essa cidade ficou abandonada, como que ela sumiu do mapa, né? Como que a terra cobriu tudo isso e depois cresceu a floresta em cima? Aí as pessoas vêm falar, ah, mas 450 milhões de anos, está fora da linha de registro histórico aí. Mas o que nós estamos propondo é realmente uma revisão da ciência. Nós não estamos fazendo aqui uma... Isso é uma proposta. É lógico que vai existir um ajuste. Mas existem outras formas da gente interpretar a ciência atual. A gente não pode partir da ideia de que todas as teorias estão 100% corretas. Tá? Então, assim, a ciência trabalha com questionamento. O pessoal vem muito questionar o Dakila, né? Todo mundo vem questionar as quadras de Ratanabá. Mas ninguém está questionando a teoria da evolução de Darwin. Ninguém está questionando. E ninguém está questionando outras questões. Ah, mas o Dakila, mas a gente... Ratanabá, né? É lógico, é uma coisa nova. A gente espera que tenha questionamento mesmo. Mas a gente também precisa questionar as coisas antigas. Tá? Então, quando... Quando a gente tiver um registro bem feito, quando a gente tiver uma imagem bacana, um relatório bacana para apresentar, que vai ser uma etapa posterior da pesquisa, que é isso que eu estou tentando explicar para todos, que a pesquisa são etapas, e que o Dakila divulga todas as etapas, para que as pessoas tenham calma, que uma pesquisa é um passo depois do outro, é assim que a gente vai construindo a pesquisa. Então, assim, existem N fatores. São informações novas que chegam, novos desdobramentos na questão de logística, logística fundamental. É muito difícil a questão de logística, gente. É importante... Saulo, é importante explicar isso daí, né? A gente vê muito... Todo mundo, né? Tem muita curiosidade. A gente vê muito aí as séries, né? Os filmes, relatos, documentários dos cientistas lá que escavaram os sítios. E aí o pessoal mostra os sítios lá todos, né? Aí tudo bonitinho lá. Eles explicam e vão lá e falam da história. Gente, até essa produção toda ser feita, isso daí demorou 10, 20, 40 anos. A gente só vê o resultado. Então, é exatamente essa dificuldade que é lógico, né? Que a gente fica mega ansioso. A gente fica ansioso. Vocês ficam ansiosos desse lado aí para ver as imagens. A gente fica ansioso do lado de cá para entrar e mostrar as coisas. Mas tudo tem um tempo, né? Tem um tempo, tem as licenças, tem uma tramitação que tem que ser feita, né? E realmente, quando a gente vê um sítio hoje arqueológico, ele já foi escavado, aquilo ali já foi, já está todo licenciado, todo limpo. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça. A gente não vai demorar 20 anos para fazer isso, né? A gente está fazendo isso em tempo real. Então, é normal todo mundo ficar muito ansioso, todo mundo querer ver o resultado. Mas existe um tempo para que isso tudo seja feito. E já que vocês já começaram a dar os spoilers aí, falaram do GPR, falaram de tudo. André, a gente precisa falar uma coisa com você e com o Márcio. Pena que o Márcio do Além da Nuvem não está aqui hoje, mas ele vai escutar aí depois. Achamos indícios muito interessantes na rampa do Além das Nuvens e na rampa Enigmas. vocês terão grandes surpresas que virão por aí. Pontos interessantíssimos e que vocês bateram o olho ali no LIDAR e falaram com a gente. Então, aí, já estão super antenados aí e a gente descobriu mais coisas que depois a gente vai poder também relatar, pegar os relatórios e tomara que em breve ter imagens aí do local. Fico muito feliz em ter colaborado com alguma coisa, mesmo que a distância. Poxa, muito legal mesmo. Eu queria até complementar uma coisa da fala do Saulo sobre arqueologia. Sabe o que eu acho mais legal no trabalho de vocês? Essa coisa de querer ir até o fim. Porque eu vou dizer para vocês, 99,9% do que é produzido na arqueologia, os caras não vão até o fim. Eles não escavam o quanto tem que ser escavado. Acabou o recurso, eles vão embora. Eles escavam até uma certa profundidade, normalmente, é bem raso e eles vão embora. tem um caso aqui perto do Brasil, Fernanda, aqui na Bolívia, que é um caso, que é um escândalo, que é Tiahuanaco. Sim. É um escândalo. Você vai próximo a Tiahuanaco, já no Mirante, que está a 4.200 metros de altitude, você olha a planície que está embaixo, você vê vários montes que provavelmente são construções. Era imenso aquilo. Onde está o sítio de Tiahuanaco? Não escavaram, não pesquisaram, eu acho que nem 1% do que tem no subsolo. Em Pumapuco, mesmo quando eu fui, tinha uma escavação em andamento, super rasa. Super rasa. Eu me perguntei na época, eles utilizaram o GPR? Primeira pergunta que eu me fiz, naquele momento. Foi utilizado o GPR aqui? não encontrei nas minhas pesquisas se foi. Eu sei, por exemplo, em sítios que eu estive, como ali no Stonehenge brasileiro, lá não foi utilizado o GPR. E a escavação teve, no máximo, 90 centímetros. Então, eu acho muito legal essa coisa de querer ir até o fim, de escavar o quanto a gente tiver que escavar. E essa ideia de ser muito, muito, muito antigo é interessante para a escavação também, porque não vai trabalhar com uma coisa extremamente rasa, de 800 anos. Não é verdade, Saulo? você está trabalhando com o que tiver. O que for, será. Não tem ali uma, um limite de idade. Isso eu acho bastante interessante. Então, eu queria parabenizar por essa vontade de ir até o fim nas pesquisas. envolver, de uma forma muito transparente, toda a população. O que também é algo na arqueologia que eu até vou falar no canal do Rafael Gria, na live que a gente vai fazer sobre os milhões de anos, aquela questão que já foi levantada por outros técnicos e de que o problema da arqueologia é que nós temos que confiar sempre na visão do arqueólogo. sempre. Como se as pessoas fossem sempre honestas, como se as pessoas fossem sempre não fossem carreiristas, não quisessem ter fama com aquilo. Nós temos que acreditar no croquê que eles fizeram. Ah, que foi encontrado nessa profundidade, etc, etc, etc. Isso é muito complicado e precisa de muita transparência no método. Então, outra questão a ser levantada. Mas essa vontade de ir até o fim é muito legal e vai ser importante para encontrar coisas mais profundas. Eu mesmo acredito que tem muita coisa profunda que simplesmente não foi encontrada por falta realmente de imaginação. Vamos falar assim. De imaginação de que pode ser mais antigo. Então, isso foi só uma divagação. Não sei se ajuda em alguma coisa para o pessoal que está assistindo, mas eu gostaria de deixar isso pontuado. Sim, André, mas é bem interessante porque os Moais são um exemplo também, né? Depois de quantos anos eles resolveram começar aquelas escavações dos Moais ali. Foi o Thor também que foi o Thor Herdown que pegou uma equipe e levou para a Ilha de Páscoa. Eles foram os primeiros a encontrar a parte subterrânea das estátuas. Foram os profissionais que ele levou para a Ilha de Barco também, lá para a Ilha de Páscoa. Até aquele momento, ninguém tinha documentado isso. E agora, fizeram pesquisas mais recentes. Isso vai estar na Revista Enigmas, edição 26. Legal. Eu acho assim, a ciência, a gente sabe que ela evolui muito com a tecnologia. A gente está com a tecnologia em mãos. É só usar. e aqui a gente vê que tem muitas, às vezes, muitas críticas por ser uma pesquisa de iniciativa privada, mas às vezes falta exatamente isso, porque como a gente está falando aqui, a gente está recebendo e-mail, WhatsApp de fazendeiros, de garimpeiros, de pessoal de todos os lugares. As pessoas têm, elas querem saber o que é aquilo ali que está no quintal da casa delas, o que é aquilo ali que eles acharam, eles, às vezes, não têm um caminho. Às vezes, a pessoa tem até o recurso para usar a tecnologia, mas ela não tem um caminho todo. Então, assim, é legal a gente despertar essa parte também da iniciativa privada, sim, fazer uma pesquisa e colocar à disposição de pesquisadores, de pessoas especializadas que vão conseguir ali ajudar também nessa interpretação. Existem profissionais, nós temos profissionais excelentes aqui no Brasil que, às vezes, assim, estão querendo justamente colocar a mão numa tecnologia dessas aí, ter um resultado desse para justamente eles se aprimorarem. Isso é muito bom porque nós teremos cada vez mais profissionais especializados. Quantos profissionais nossos no Brasil tiveram a oportunidade de colocar aí os olhos em resultado de um LIDAR, ir a campo e fazer essa verificação? Gente, isso é um crescimento profissional para todos nós. Então, a iniciativa privada, ela também tem que ser vista com outros olhos, é muito bem-vinda porque são pessoas como eu falei. Às vezes, tem um recurso, a pessoa tem curiosidade, ela tem aquilo na terra dela, ela quer saber o que é aquilo, né? E essas pessoas estão entrando em contato conosco também para a gente justamente dar esse caminho das pedras. E com isso, a gente está achando coisas interessantíssimas, estamos fazendo aí cada vez mais parcerias e nós estamos abertos aí para novas parcerias, novas descobertas e a gente, na verdade, fica na torcida. A gente sabe que a ciência vai evoluir muito com a tecnologia, espero que em pouco tempo, né? Essas, as cabeças aí estejam mais abertas e a gente consiga fazer porque é uma pesquisa enorme, exige, exigem muitos profissionais e cada vez mais a gente quer agregar essas pessoas todas aí nas pesquisas, né? A equipe de Ratanabá é uma equipe, tem que ser uma equipe gigantesca, é uma equipe brasileira de profissionais estrangeiros, de todos, né? Todos que realmente queiram agregar aí conhecimento na pesquisa. Nós sabemos que, por causa de ideologia política, Fernanda, tem uma vertente aí dos acadêmicos brasileiros da área de arqueologia que já se levantaram contra as pesquisas privadas arqueológicas na Amazônia. Inclusive, uma dessas pessoas deu entrevista para a BBC em um vídeo aí que tem 500 mil views lá na BBC, fala sobre Ratanabá, a pessoa se levantou, né? Uma pessoa famosa no meio arqueológico brasileiro dizendo que não pode, né? Pesquisas de cuio privado. E nós sabemos, quem está no meio faz tempo sabe que fora do Brasil isso não é nenhum tabu. Pelo contrário, em alguns países é a norma. A ciência ser financiada como um todo pela iniciativa privada, né? Então, eu não sei onde que o pessoal está com a cabeça, mas a gente respeita, né? Fazer o quê? Cada um tem a sua ideia, mas eu não vejo nenhum, nada de errado. Eu acho que a iniciativa privada só vem a somar aí nas pesquisas. Com certeza. Com certeza. É o pesquisador que falou que na Amazônia não tem pedra, né? Não tem rocha. E assim, a gente, cada vez que a gente fala e a gente vê o tanto de rocha que tem na Amazônia, a gente fica, a gente se pergunta, ele está falando de onde? Aonde ele foi? Aonde ele esteve para falar que não existem rochas na Amazônia? Porque o que a gente mais encontra é rocha. Exatamente. Você pegou aí no âmago, Fernanda, desculpa até te interromper, mas você pegou no âmago. Ele teve algum ponto local da Amazônia e ele esqueceu que a Amazônia é um continente. Lá na Amazônia do Amapá, que eu conheço muito bem, tem muita pedra, inclusive tem os sítios megalíticos que são feitos de quê? De granito, a gente já identificou, eles são feitos de granito. Então, não é verdade. Então, inclusive esse pesquisador aí, eu acho que é mais ego ferido, porque ele é de Mato Grosso e a pesquisa foi realizada em Mato Grosso e mesmo na Amazônia de Mato Grosso tem pedras. Nós encontramos o pesão lá na Amazônia de Mato Grosso e o cara falar que no quintal dele não tem rocha, que a Amazônia não tem rocha, é sinal que ele nunca saiu a uma pesquisa de campo. O pessoal está lá atrás do computador e tentando aumentar mais ainda seu ego. Então, é uma tristeza para um pesquisador se colocando como diálogo do gabarito e falar uma asneira dessa perante uma pesquisa e uma descoberta tão importante. não teve nenhum trabalho de pesquisar nem o território dele, nem o quintal da casa dele que é Mato Grosso, Amazônia de Mato Grosso. Ele não conhece nem isso. Agora imagina o restante. Como é que vai confiar numa pessoa dessa? Ou está recebendo para falar essas bobageiras aí, ou o ego é maior do que o meu, ou não tem nenhum conhecimento de causa, apenas tem livros, só teorias. e não pode ter um ego maior do que o meu, não. Se tiver, eu vou ter que dar um jeito de lapidá-lo. Mas é isso. Vou puxar um pedacinho da fala do André. É isso mesmo, concordando com o que você falou. A arqueologia esbarra no método e o método esbarra no pesquisador. Então nós temos vários problemas quando se trata de pesquisa. Um grande problema atual é essa questão do ego e o método em si é o pesquisador que acaba escolhendo o método. No Brasil nós temos um exemplo que foi uma coisa meio que, vamos dizer assim, um exemplo marcante em tecnologia brasileira. Uma pesquisadora renomada da arqueologia brasileira não tem problema. Ela é professora em uma universidade federal no Rio de Janeiro, se não me engano. E a Maria Beltrão, excelente arqueóloga. Ela praticamente está com uma força e tem um site, ela está tentando divulgar novos achados na arqueologia brasileira para fugir da teoria de que o homem entrou pela América há 30 mil anos atrás. Só que ela acabou esbarrando no método. Ela escolheu um método de datação e acabou colocando a datação dela há 200 mil anos. E ela, na escavação que ela fez, ela, pessoalmente, ela fala assim, eu acredito que essa datação seria muito mais antiga do que 200 mil anos. só que verba, esbarrou na questão da verba. Tinha dinheiro para fazer o método e acabou usando um método que ficou ali em 200 mil anos. Ela fala que, pela profundidade do objeto arqueológico que ela retirou na escavação, que é uma pedra lascada, uma lâmina de pedra lascada, seria de 2 milhões de anos. E indica que, no Brasil, na região da Bahia que ela estava pesquisando, existiriam, assim, homo erectus, que seria um achado revolucionário para a arqueologia brasileira, que, até então, a arqueologia brasileira não tem registro de homo erectus. Só que, pela datação que ela fez, ela não conseguiu provar a mais. Então, assim, é muito difícil você fazer pesquisa no Brasil é muito complexo fazer pesquisa no Brasil pela burocracia e por essa questão do método. É uma arqueóloga renomada do Brasil, professora, que educa gerações e que, assim, ela está revolucionando, está trazendo coisas novas, mas ela ficou encaixada nessa questão de uma arqueologia, vamos dizer assim, que está à margem, que não é encaixada na convencional. porque a teoria dela foge da teoria geral, que também não deixa de ser um ponto muito positivo, principalmente para a gente que busca esses achados fora da curva. Então, assim, para quem quiser pesquisar, tem um site que divulga essas informações dessa arqueóloga, é só procurar na internet, vocês vão achar com mais detalhes, além das coisas que eu falei aqui, muito mais detalhes, e vocês vão ver que ela está realmente lutando para poder continuar essas pesquisas, mostrando que a teoria dela está certa, que existem aqui vestígios arqueológicos há dois milhões de anos aqui no Brasil, vestígios humanos. Então, assim, não é... é só um exemplo de como a pesquisa esbarra no método e de como é difícil fazer pesquisa com a verba limitada, quando você não tem o dinheiro para fazer uma datação ou não tem o dinheiro para escolher um método certeiro. O que acaba deixando o quê? Ou você confia no arqueólogo, na palavra do arqueólogo, o registro acaba sendo basicamente a ética do arqueólogo. Então, assim, é muito... esse também é um outro problema da arqueologia brasileira, que é você trazer justamente essa discussão da ética. Atualmente, existem muitas pesquisas acontecendo de caráter privado, porque as empresas são obrigadas a pagarem pesquisas arqueológicas. E essas pesquisas, elas estão trazendo muito mais resultado do que as pesquisas feitas por instituições públicas, instituições de ensino. No Brasil, nós não temos um instituto de pesquisas arqueológicas que tenha capacidade para fazer pesquisas a longa data, com muito tempo. Por quê? Os institutos de pesquisa são particulares. Tem o Instituto de Arqueologia Brasileira, de um grande arqueólogo brasileiro no Rio de Janeiro, e ele é um pesquisa, é um instituto de pesquisa particular. Então, assim, contribui e muito para a pesquisa arqueológica, mas particular, tem suas limitações. Não é em todas as esferas de poder que ele consegue atuar. E essa força de quem tem uma cadeira na universidade, que tem um microfone para falar para um público selecionado, mas que não faz a divulgação popular, não explica como é que é feita a pesquisa, não mostra as etapas do processo científico, como é complexo desenvolver um projeto, coloca palavras rebuscadas nos livros para que isso fique restrito a um pequeno grupo da sociedade. E aí fica o restante, que é trazendo coisas novas, apresentando, em forma de vídeo, em forma mais didática. Então, é mais ou menos por aí que a gente está no cenário nacional hoje, de divulgação científica, é o que a gente tem que prestar atenção no Dakila, que ele faz divulgação, faz muita divulgação, que o pessoal fica até ansioso querendo saber o resultado logo, mas é porque tem que ser popular, tem que ser para todos, que todos entendam, porque o desenvolvimento só existe quando todos estão envolvidos. Então, é isso, gente. Rafael, você tem um negócio para mostrar para a gente? Manda ver. Sim, só para pontuar algo interessante, muitas pessoas questionaram, que a gente não falou na live anterior, aqui, sobre a pesquisa que nós fizemos lá em Paranaíta, em Mato Grosso, na Pedra Preta. Bem interessante, porque essa representação de arte rupestre que nós encontramos lá, esses petroglifos, bem próximo da região das quadras. Aí, a filmagem que nós fizemos lá no local dos petroglifos, essas inscrições em pedra, em baixo relevo, são bem interessantes. Talvez uma conexão com aqueles buracos que o Urandir citou, vários desses buracos, alinhados sobre diversas linhas, formando um xadrez. Marques fantásticas, hein? Por que que um antigo povo que lá existiu iria fazer isso na pedra, no alto de uma montanha, representando algo que nós encontramos abaixo, naquela região, lá próximo de Apiacás? Bem próximo mesmo. Isso é incrível, né? Uma coisa assim que... Como que os arqueólogos, como que as pessoas não fazem a conexão, né? Isso é fantástico. É escancarado, na verdade, né? Escancarado, assim. Para que um... É incrível, uma saída arqueológica, né? É. E assim como nós encontramos a pegada, logo depois fomos para essa região e encontramos a conexão, né? E foi bem antes do resultado do LIDAR, inclusive. Então é muito interessante. Só para pontuar aí algo que ficou faltando, que muita gente não viu, né? Essas imagens aí. Nossa! Fantástico! Incrível! Parabéns aí pela captação dessas imagens e mostrando para o público, né? Para quem gosta, para quem não gosta. Quem não gosta também ajuda a divulgar. Então, pessoal, nós já estamos caminhando aí para o fim da live. Eu gostaria que cada um de vocês desse uma mensagem final para a gente. Começando pela Fernanda novamente, indo pelo Rafael, o Saulo, o Urandir e, por fim, eu, né? Ainda temos que mostrar o samba enredo aí para terminar a live. Ah, sim! Samba enredo! Ah, sim! Vai terminar o samba, né? Não, é. Como que a gente faz para mostrar o samba enredo? Já mostra agora, Rafael? Eu acho que a mensagem final a gente mostra o samba para finalizar e coloca. Beleza! Inclusive, o pessoal está convidado, né? Para ir para o Carnaval de Manaus. Nós estaremos lá, né? No... Junto com o pessoal para o desfile. Vai ser aí sensacional, né? A gente é pesquisador, mas a gente também aí tem um sambinho no pé, né? Vamos ver. É, gente, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, a todo mundo que está com a gente, está apoiando, vendo as pesquisas e compartilhando, né? É importante a gente compartilhar o máximo possível para as pessoas realmente saberem o que é uma pesquisa, como é que ela é feita e despertar o interesse em cada um de nós, né? Como a gente sempre fala, o Ratanabá é um legado, é uma herança de todos os brasileiros. A herança maior é a gente também espalhar esse conhecimento para todos aí. A gente realmente, assim, entender o que é, entender o que é uma pesquisa, não só nessas áreas, isso vai abrir a gente para pesquisas em várias outras áreas. Então, a gente só tem a agradecer, continuaremos juntos, saibam que a gente fica mega aflito quando a gente está filmando as coisas para passar para vocês, mas, né? Infelizmente, o Elon Musk é a balela, né? Ele não conseguiu colocar a internet em todos os lugares, a gente vai ter que se virar por aqui, fazendo a nossa internet também, desenvolvendo essa tecnologia, porque é complicado. Realmente, quanto mais ali a gente vai chegando naquela região, cobertura não existe. Então, a gente fica aflito para mandar as coisas em tempo aí, real, mas a gente está encontrando ainda bastante dificuldade. Mas vamos dar um jeito nisso aí também, trazer essa tecnologia. E, no mais, muito obrigado e a gente continuará junto aí, fazendo as pesquisas, divulgando, todos aí, como um só. fazendo das palavras da Fernanda minha também, lembrando que nós estamos sempre em busca de algo mais, a gente não vai parar, como foi dito, e estamos abertos à parceria com todos, 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 todos. Mesmo que você tenha informações aí no Rio Grande do Sul, no Iopoque, ao Chuí, não importa, traga para nós, vamos somar forças, vamos somar nas pesquisas, porque, como o Arandir disse, Ratanabá é legado, é herança dos brasileiros e do mundo. E muitas coisas estão por vir, é só o começo. Vamos todo mundo agora nesse carnaval aí com o samba-enredo de Ratanabá colocar aí para o mundo escutar a Boa Nova. É importante ver como que o resultado chegou, as pessoas levando para uma cultura popular, para uma festa, toda essa alegria, essa descoberta, mexendo com o inconsciente das pessoas com relação a uma cidade perdida na Amazônia que está sendo encontrada, uma cultura, uma herança, tudo isso é importante. Então, vamos lá, vamos juntos e podem contar com a gente, sempre. Saulo. Bom, eu só vou agradecer, né, agradecer mais uma vez aí todos da equipe, Urandir, nosso querido presidente, a Fernanda, a diretora dessa pesquisa que bota a nossa equipe no eixo, o Rafael Hungria, com os contatos todos aí, e o espaço do André de Pierre para a nossa divulgação aí. E, mais uma vez, agradecer todos que estão assistindo, que estão acompanhando. Não deixe de acompanhar, tá, gente? Não é fácil fazer a parte de pesquisa em campo, também não é fácil organizar tudo isso. O que dá energia, o que motiva a gente a continuar fazendo isso é saber que existem pessoas que estão buscando com a mesma intensidade que a gente está lá. teve uma hora que eu estava no meio da floresta lá, cortando, abrindo o mato para chegar nessa nascente aí, que eu pensei assim, pô, minhas pernas estão bamba, eu estou cansado, o chão está escorregadio, mas aí eu pensei, mas tem tanta gente querendo saber o que tem aqui embaixo que, assim, não é simples assim, ah, eu vou parar, vou desistir. Então, assim, vocês, com a curiosidade de vocês, também trazem energia e combustível para a gente queimar nas etapas de campo. Então, agradecer a todos que estão assistindo, todos os brasileiros, pessoal aí de fora também, do Brasil, todo mundo que está acompanhando, continue acompanhando a gente, e só alegria, gratidão, e é isso aí, gente, boa noite a todos. Muito obrigado. E aí, pessoal, eu agradeço aí, André, pelo espaço, Renan, Rafael e Saulo aí, né, pela sabedoria e no direcionamento de tudo, pela garra também, todo o pessoal que está assistindo aí que nos dá mais garra ainda para continuarmos a pesquisa, é uma pesquisa muito, muito, muito cara, talvez aí porque os governos não fazem, porque ela não vai trazer retorno financeiro, agora de imediato, né, e talvez não interesse a eles isso aí, porque é uma pesquisa de milhões, não é uma pesquisa de milhares de reais, não, é de milhões, e eu fico muito feliz também porque essa pesquisa está movimentando vários estados do Brasil, muitas pessoas, e já está gerando emprego, já está mudando o quadro social para melhor de muita gente da cidade, dos municípios, tá, e olha que nem começamos, né, então fico muito obrigado por isso aí, agradeço as pessoas que estão também contribuindo de diversas formas, né, para com essa pesquisa, nas informações, seja no financeiro, seja na logística, então é muito grato, conhecemos muitas pessoas, tá, isso é uma riqueza, assim, que não tem dinheiro que pague, né, conhecimento, conhecer pessoas boas, pessoas bem intencionadas, tá, dá para ver que, assim, apesar da bagunça que se encontra o Brasil, os brasileiros, mais cedo ou mais tarde, vai acabar botando o trem nos trilhos novamente, né, no sentido de justiça, de sinceridade, honestidade, e fazer realmente, assim, o Brasil crescer. Eu não estou falando por viés político, não, eu estou falando por a questão de coração mesmo. Qual brasileira, não sermos covarde, qual brasileira que não gostaria de ver sua nação sendo abrilhantada por toda a terra, pelas suas riquezas, pelas suas maravilhas, pelo seu conhecimento, por tudo que tem a oferecer. É uma dádiva divina isso aí, né, quer dizer, eu falei, uma duplicidade aí, é uma dádiva mesmo para todos nós, dividir isso com a população e ter também dividido do lado deles, né, que é muito bonito ver quando os olhinhos deles brilham, repassando a informação, nossa, que legal que vocês estão aqui, que chegaram, vamos junto, o que eu puder fazer, é ficar aqui conosco, muito bonito isso aí, participar dessa maravilha, desse companheirismo que existe no Brasil, tá? Então, deixa aí meu recado a todos de coração e vamos prosseguir, tá? Espero que as lideranças governamentais do Brasil botem a mão na consciência, nos ajudem, ajudem a população e ajudem a fazer o Brasil a pérola do universo, feito? Essa é a minha boa noite. Bom, pessoal, quero agradecer a todos vocês por um aí, que live, hein? Uma live fantástica, live muito boa, muitas informações. Antes de eu me despedir, vou mostrar exclusivamente aí na live, já a capa da revista Enigma, edição 26, não é problema de ego, como o Urandir falou, é que a única foto que tinha realmente das estruturas soterradas aqui do interior de São Paulo, na posição certa para a capa, eu estava aí aparecendo, eu achei legal também, porque eu sou o autor da revista, eu nunca tinha feito uma capa comigo aparecendo, então, essa edição 26 ruínas soterradas descobertas no interior de São Paulo podem mudar os livros de história exclusivo descoberta em São Paulo, que, inclusive, eu vou estar compartilhando aí com mais tempo com o pessoal do LACLA, que é uma pesquisa que a gente vai estar executando aqui no interior de São Paulo. Então, semana que vem, domingo que vem, vai ter a live sobre esse lugar, vou mostrar para vocês as imagens, inclusive, na época, eu coloquei no grupo, né, Fernando, né, Rafael, Urandir, algumas fotos dessas ruínas soterradas, que são fantásticas, então, domingo que vem, eu vou contar tintim por tintim, fazer o lançamento mesmo da revista, que é um oferecimento de Dakila Pesquisas, de Banco BDM, que é um grande apoiador aí da revista Enigmas, também, desde de dezembro. Então, só fica a minha gratidão e eu peço para que vocês se inscrevam no canal, peraí, deixa eu tirar da tela, se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, aí passamos de mil likes, faz tempo, né, mais de mil pessoas assistiram a live, recorde de audiência, viu, Rafael, bateu a tua live lá. Mas, Rafael, de novo, aí, trazendo um recorde, né, agora também, curandir, Fernando, o Saulo, foi uma live simplesmente fantástica. Para adquirir a revista Enigmas, lojaenigmas.com.br, assina, adquire o combo, tá, para apoiar o projeto das pesquisas, vou colocar aqui na tela, loja Ratanaba, ficou grande parte da live, mas falo, ratanaba.com.br, dá uma olhada lá na lojinha, que está bem legal. Eu peço para que vocês se inscrevam no meu Instagram também, arroba.dpr, que esse, o ano passado, eu comecei a crescer no Instagram, trabalhar mais por lá, então, dá esse apoio aí, se inscreve no meu Instagram, e no meu Telegram, t.me.br, André D.me.br, porque por essas redes, você não perde nada do que vai acontecer no canal. e já também comunicando que eu já combinei uma live no canal do Rafael Hungria. Então, Rafael, só falta a gente marcar a data e vamos aí terminar com o Rafael falando aí para a gente sobre o samba-enredo. Exatamente. Nós fomos homenageados, e vamos prestigiar, inclusive, o desfile em Manaus, da Escola Vila da Barra. A Escola Vila da Barra já vem há alguns anos aí trabalhando no Carnaval de Manaus, e ficamos surpresos, foi esse mês, a gente nem sabia que Ratanabá seria o tema do enredo, do samba-enredo da Escola de Samba Vila da Barra. Fizemos uma live com eles no canal, foi bem legal, e estaremos por lá. Ficou um convite para todos aí, quem quiser participar, sambar, ficar na arquibancada, que é livre a entrada, quem estiver por Manaus aí, vamos prestigiar lá e cantar o samba-enredo de Ratanabá, vou colocar um trechinho aqui para vocês. e marca nesse som, e pra Ratanabá, eu vou, o vento forte soprou, meu coração explodiu, chegou a vila baixa-mossa do Brasil, me leva, nessa viagem fascinante, a comunidade da Compiça, os seres gigantes, vieram do céu, vieram do céu, desbravadores percorreram o infinito, sem encontrar, e aqui, e aqui, aqui o Eldorado pode estar, ciência, ciência, tecnologia avançada, malhas magnetizadas, malhas magnetizadas, só um trechinho aí, fantástico, que legal, cara, que legal, na cultura popular, fantástico, parabéns, Bora lá, isso aí. Bora, para Ratanabá, eu vou, ou nós vamos. Muito, muito legal, parabéns. Mas é isso, obrigado a todos, né? E vamos até a próxima. Dá a palavra final aí, Urandir? Dá a palavra final aí, Dalaia. Não? Não quero, só convidando aí o pessoal, para Ratanabá, você vê que na própria, no samba, fala também que eles falavam a língua dos anjos, né? E realmente isso, os murios falavam a língua dos anjos, só para o pessoal ver que a ideologia religiosa, ela está muito forte desde os tempos primórdia, não é de agora não. Então, para Ratanabá, eu vou, vamos assistir o samba, Manaus, tá? Todos estão convidados isso aí, a assistir, a letra é muito bonita mesmo, condiz com toda a realidade, tá? E vamos lá, vai ser sucesso, tá? E pela primeira vez na vida, eu vou também participar de uma escola de samba, e quem sabe até dar uma sapateada lá. É isso aí, brigadão a todos. Eu coloquei aí, André, para quem quiser escutar a canção inteira, podemos finalizar a live aí, e aí você fecha no final. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Vou deixar a música rodando aí e fechar a live. E aí, o céu é mais bonito, é mais bonito, junto ao amarelo, a trébula, e a sofrida, a fila, mas o doce, o doce, o doce, a fila da barra, a sua felicidade, aí sim, os petinhos. Obrigado, meu Deus! E a escola é a sua felicidade. Vem comido, vem comido. Vem comigo, Vila Lula. Embarca nesse sonho, amor, e pra Ratanabá eu vou. O vento forte soltou, meu coração explodiu, chegou a vila, baixa, nossa, do Brasil. Embarca nesse sonho, amor, e pra Ratanabá eu vou. O vento forte soltou, meu coração explodiu, chegou a vila, a baixa moça do Brasil. E me leva, me leva, nessa viagem fascinante, onde os seres gigantes, vieram do céu, os gravadores, percorreram o infinito. Sem encontrar, sem encontrar, aqui o Eldorado pode estar. Ciência, ciência, tecnologia avançada, malhas magnetizadas, no caminho, de pia virua se revelar, guardiões protegem essa marra, sem medo, sem medo, eles querem viver. Vamos lá.